Eu queria agradecer a presença de todas e todos aqui, porque é muito importante essa audiência pública. Eu queria aqui agradecer mais uma vez o Daniel, que vem nos ajudando muito, a Selva, obrigado aí pela... E todos os componentes do nosso grupo de trabalho, obrigado mesmo, sem vocês essa frente não aconteceria. Eu queria agradecer mais uma vez o nosso presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, por estar apoiando irrestritamente essa frente parlamentar. Eu queria aqui convidar os palestrantes dessa manhã para compor a mesa aqui comigo. Primeiramente, convidar o doutor Juan Lerena, coordenador do Centro de Genética, Médicos e Serviços de Referência de Doenças Raras do Instituto Fernandes Figueira. Quero convidar também Armando Fonseca, secretário da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos no Metabolismo. Queria convidar Fernanda Batista, fisioterapeuta da Casa Rander e membro da FEBRA Raras. Convidar Simone Aretti, presidente da Associação de Mães Metabólicas e... Convidar também a Adriana Santiago, vice-presidente da ABBA, Associação Brasileira de Atilsoniana. Pode sentar, gente, por favor. Gente, mais uma vez, eu reforço esse agradecimento. independente do número de pessoas que compareçam conosco aqui, todas terão voz e é importante, é a primeira de muitas audiências, então vamos estar juntos nessa caminhada e eu conto muito com a ajuda de vocês. Vou ser breve minhas palavras de abertura, porque este é essencialmente um espaço para encontrar, escutarmos vocês. Esse encontro sobre triagem neonatal atende a uma demanda considerada urgente por vocês. E é mesmo, realmente é urgente a gente falar sobre esse tema. Muitos aqui presentes, com a propriedade de quem vive as dores, da invariavelmente ser excluído do direito ao exercício da cidadania plena, conhecem bem uma verdade. É no teste do pezinho que vidas infantis podem ser salvas e que crianças raras podem ter uma vida com muito mais qualidade. Mas não basta esse conhecimento por parte de raros e familiares. É preciso que ele envolva toda a sociedade e é preciso saber. Conhecer e saber são verbos distintos e que se somam com todas as jornadas em prol das vidas raras. Conhecer é ter ciência de que algo existe. Saber é ter um conhecimento mais profundo sobre algo. Então, é por isso que estamos realizando esse primeiro grande debate. A Frente Parlamentar em Atenção às Doenças Raras se propõe a se engajar em um diálogo contínuo com as associações de pacientes, sociedades médicas, institutos de pesquisas, pacientes e suas famílias. Executivo, todo o Legislativo e também o Judiciário, para juntos tornarmos o Estado do Rio a maior referência brasileira na ampliação do teste do pezinho ampliado. A ampliação já começou em junho, quando o governador anunciou sua implantação. E, para garantir um alcance sócio-geográfico eficaz, um importante passo está sendo dado. Ouvir àqueles que estão dentro do processo para partilharmos o conhecimento do que pode ser melhorado, do que ainda não alcançou efetivamente e do que está tendo eficácia. Após essas audiências, daremos continuidade a esse debate, por meio de um grupo de trabalho composto por especialistas e representantes de diversos setores. Esse grupo terá a missão de aprofundar as discussões sobre triagem neonatal e propor soluções concretas a serem levadas e debatidas com o governo, em caráter contínuo. Então, estamos aqui para saber, conhecer e maximizar essa soma, atuando em uma rede única e integrada de poderes públicos raros e familiares, especialistas, institutos e associações. Mais do que ser uma referência em triagem neonatal, nosso Estado pode e vai ser, com essa soma impulsionada por uma rede de gente que faz a diferença, um lugar onde os raros têm vez, voz, visibilidade e qualidade de vida, desde os primeiros dias de suas existências. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por todos vocês estarem junto conosco nessa luta. Eu garanto a vocês que nós vamos dar continuidade a todo esse processo, vamos louvar ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário, junto com vocês. E, mais uma vez, coloco à frente, à disposição de vocês, e o meu gabinete também, eu como deputado estadual, à disposição de vocês. Antes de darmos voz aos palestrantes, vamos passar um vídeo produzido pela Casa Hunter, em que mostra a importância do teste do pezinho ampliado. Por favor, Jorge. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós vamos depois abrir a discussão a todos presentes. Então, cada palestrante vai ter em torno de cinco minutos para... Sei que o tempo é pequeno, mas para a gente poder ouvir a todos e, com certeza, vocês vão ser perguntados e voltar a falar. Vamos ouvir agora, primeiramente, Simone Arete, presidente da Associação de Mães Metabólicas. Tem uma foto aqui que a Simone pediu para a gente projetar na tela. Primeiro, eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estarmos aqui e falar em um assunto tão sério que é a triagem neonatal. Eu poderia quebrar um pouquinho o protocolo? Por que a Fernanda, que é tão importante para a gente, e a gente é tudo ter o mesmo grupo, a mesma coisa, por que ela não está na mesa? Ela é subsecretária de Saúde do Estado. Não, não, nós todos somos importantes. Se faltar uma peça desse quebra-cabeça, não vai funcionar. Eu queria tanto... Eu não posso fazer isso, né, deputado? Com certeza. Me desculpe, Fernanda. Sua presença é importantíssima, o poder público aqui presente é de suma importância, porque, sem o poder público executivo aqui, nós não vamos conseguir caminhar sozinhos, nós não vamos conseguir avançar. Então, me desculpe, eu gostaria de convidar a Fernanda, inclusive, para fazer parte da nossa mesa aqui. Mil perdões, Fernanda. Obrigado, Simone, por nós a debater. Desculpa, hein, tá? Claro, eu estou no contrário. Eu já agradeço. Gente, antes da Simone... É assim que vai funcionar a Frente Parlamentar. Nós estamos aqui para debater, conversar, sugerir, consertar, pedir desculpa e acertar dos erros que a gente vai acertar. Então, eu estou aqui aberto para tudo que for sugestão, para a gente estar construindo junto. E confesso a vocês que isso tudo aqui é novo para mim. Eu estou aprendendo com vocês. Eu estive na Secretaria de Saúde, não estive com a Fernanda, por isso não a reconheci. Estive com a secretária, já estive com o secretário Luizinho antes, agora com a nova secretária. Não tinha conhecido a Fernanda. Mas obrigado aí pela lembrança. Desculpa mais uma vez. Porque, se não tiver todo mundo junto, a gente não vai conseguir fazer com que ande. Precisamos de todos. Primeiro, eu vou me apresentar. Eu tenho um filho com doença rara que não teve essa chance que as crianças agora vão ter, que é o diagnóstico precoce. Então, a gente sabe bem o quanto isso é difícil. A triagem neonatal, a gente pensa como um todo. Eles que são os profissionais, eles vão falar melhor disso. Mas nós, como mães, a gente quer que a criança, nosso filho, seja triado, tratado, que ele tenha todo o acompanhamento. Mas sabemos que isso não é uma tarefa fácil, principalmente nessas doenças novas que estão sendo incluídas agora na ampliagem. Porque são doenças que precisam do tratamento rápido, dos exames rápidos, para poder salvar essa criança. Ali tem uma foto de duas crianças, que essa foto, eu fico muito comovida com essa doença. O nome dessa doença é leucimose, xarope de bordo também. Ali são dois irmãos que a irmã não teve a chance de ter o diagnóstico precoce. E o irmão teve. Agora, eu me coloco no lugar dessa mãe se eu tivesse dois filhos assim e olha a chance que a menina não teve e que o menino teve. E eu acho que é isso que a gente quer aqui, que com esse GT, que a gente busque que as crianças fiquem igual a esse menino, que elas tenham a chance de receber o tratamento correto na hora correta e que esse tempo não passe. Porque, se esse tempo passar, acontece isso. A criança vai ter sequelas muito graves. Então, acho que agora, depois, a gente vai discutir. No GT, a gente vai falar bastante sobre isso. Espero conseguir ajudar bastante. Então, eu só preciso falar isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Simone, mais uma vez, pelas suas palavras e pela lembrança da Fernanda. Muito obrigado. Agora, vamos dar a palavra ao doutor Juan Liera, Lierena. Lerena. É, Lerena. Vamos dar ao doutor Lourdes. Coordenador do Centro de Genética Médica e Serviço de Referência de Doenças Raras do Instituto Fernandes Figueira. Isso. Então, bom dia. Para mim, a novidade está falando para legisladores e pessoas relacionadas. Então, muito obrigado. Eu gostaria de, na verdade, de fazer uma chamada na capacidade de gestão que a necessidade traz. E essa gestão precisa de todos nós para que a gente possa ter uma malha no Estado que deverá incluir. Então, em 2020, nós tivemos 196.475 crianças nascendo no Estado. No Brasil, como um todo, incluindo mundialmente, a taxa de natalidade vem diminuindo. Então, em 2021, já caiu para 192.835 crianças. Então, o que nós precisamos é exatamente ter a capacidade de uma organização para 192.835 exames anuais. E que não são realizados imediatamente. Elas são, esses exames são realizados de forma, em cortes, contínuas, de acordo, então, do primeiro dia do ano até o último dia do ano. para essas doenças. Nós técnicos, e eu falo pessoalmente por mim, nós não estamos tão preocupados com a questão técnica em si. O que mais necessitamos, e aí que entra, talvez, a cabeça pensante do legislador e do gestor, de como organizar esse ir e vir de crianças, e eu aqui abro um parêntese, o teste de triagem neonatal não é diagnóstico. Ele não é diagnóstico, eu repito. Ele aumenta a probabilidade de doença. Então, nesse cenário, existem muitos exames que vão excluir a doença. Então, isso é um dado muito importante. E, por último, eu gostaria que usar exatamente a capacidade que o Estado tem, tanto do ponto de vista dos vereadores, dos deputados estaduais, de trabalhar em formação. Nós precisamos instruir, primeiramente, os profissionais de saúde. E, segundo, a população, do que se trata o triagem neonatal, do programa de triagem neonatal. Isso é muito importante. E, principalmente, na classe médica, porque tem muito médico que não sabe o que está sendo triado com essa expansão. Então, eu vejo como, primeiro, ter a capacidade de utilizar cabeças pensantes em nível populacional, em nível do município e do Estado, que é necessário. Então, a Secretaria de Saúde tem o know-how como fazer isso, mas, se tiver ajuda de profissionais que lidam com as comunidades, facilita enormemente. E, segundo, informação. Então, é utilizar a máquina do Estado para informar ABC o que é triagem neonatal, para que serve e para quem referir. Se a gente puder fazer um levantamento dos postos de saúde dos municípios do Rio de Janeiro, eu nem sei quantos municípios nós temos no Estado do Rio de Janeiro, 42 municípios, 92. Então, se a gente tem 92 municípios, quantos postos de saúde existem nesses 92? Por que não elegemos postos de saúde que estejam mais capacitados a regionalizar essa demanda? Criar um hub de conhecimento regional nessas regiões e vai de baixo para cima para chegar nos serviços de referência de doenças raras que hoje existem dois no Estado do Rio de Janeiro. Eu espero que haja mais alguns nos anos que vão vir. Entretanto, a questão técnica em si, como vocês vão ver o Armando falar, nós não estamos tão preocupados com isso, o que a gente é capaz de fazer. O que a gente quer é que chegue rápido, chegue antes de duas semanas você já tem o diagnóstico ou a exclusão desse diagnóstico. Diagnóstico precoce é essencial. Principalmente por quê? Porque os medicamentos que vão começar a estar disponíveis, eles são de altíssimo custo. Então, nós temos que ter o paciente ideal para que a gente tenha o desfecho ideal. Se a gente não tem as janelas terapêuticas muito bem consolidadas, os resultados de vida real são ruins. Então, a gente precisa realmente exercitar, dinamizar uma rede que é para todos. Que aí tem a equidade e o acesso universal, que é o que o teste do pezinho faz. E funciona muito bem no país. Funciona muito bem no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, a adesão ao teste do pezinho Brasil, ela chega quase a 90%. Olha só, 90% dos bebês que nascem, que é na ordem de 2,9 milhões de anos, fazem o teste do pezinho. Olha que coisa impressionante. Pessoas da Amazônia fazem o teste do pezinho. Pessoal de Belém faz. Rio de Janeiro, Porto Alegre, o mesmo programa. Então, se a gente começar com o Estado, organizar o Estado, a gente resolve um enorme problema, porque ele está pulverizado. Literalmente pulverizado. E a Fernanda vai poder dar mostras claras de como a gente funciona, dinamiza, cumpre a lei, mas a gente pode fazer melhor. E eu creio que é o papel de todos nós fazer essa dinâmica muito melhor. Está bem? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Juan. Antes de prosseguirmos com os palestrantes, vamos dar voz à convidada Tatiana e Raquel, mãe da pequena Maria Cecília, portadora de uma doença rara auto-inflamatória. Obrigada. Obrigada. Olá, bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi nos dadas para estar aqui falando não só pela Maria Cecília, mas por todas as crianças raras. Eu sou Tatiane, mãe da Maria Cecília. Essa menininha tem seis anos, ela tem uma doença rara, auto-inflamatória, ainda sem diagnóstico, e é uma doença que causa inflamações exageradas por todo o seu corpo, que pode trazer diversas limitações e sequelas graves. Maria Cecília já teve inúmeras internações, dentro dela seis meningites, e, graças a Deus, sem nenhuma sequela. E, para controle de todos esses sintomas, ela faz uso de 13 medicamentos de uso contínuo. Praticamente, todas são compradas em farmácias convenenciais por falta de distribuição no SUS. E, além de todas essas medicações que a gente tem para manter, que são muito caras, também temos dificuldade em ter acesso a item básico de higiene, alimentação que ela precisa por causa das alergias. E, quando ela completou dois anos, a gente foi suspensa nessa alimentação. O SUS parou de nos fornecer por ser uma fórmula especial, e só isso piorou todo o quadro dela. E, nisso, gerou baixa estatura, baixo peso, anemia crônica, entre outros problemas de saúde. Além disso, a gente sofreu algumas dificuldades de muitos profissionais de saúde não tendo um pouco, nenhum mínimo de empatia. Alguns médicos pareciam desinteressados, esperando por consulta por muito tempo que pareciam indetermináveis. Quando, finalmente, conseguimos, nos deparamos com estruturas precárias, falta de exames e medicamentos caríssimos. Então, o que eu peço é que precisamos de profissionais mais preparados, médicos que se importem com um sistema de saúde mais eficiente e leis que nos ampares, que nos dêem uma esperança. E, por isso, que essa audiência pública está sendo muito importante para nós e para ouvir as pessoas raras e nos dar visibilidade. E peço, assim, a todos que entendam a importância de leis e política pública para pessoas com doenças raras que podem salvar a vida da Maria Cecília e também de outras crianças. E, mesmo com toda dificuldade, crises, dores, a minha filha sempre tem um sorriso no rosto que... Desculpa, mas... E ela vive espalhando amor por onde ela passa. E, a cada dia, eu vejo Deus sustentando a minha filha. E, assim, a gente chama ela, a cada dia, de um milagrinho diário. E eu espero que juntos possamos construir um mundo onde nenhuma mãe, nenhuma criança precisa passar pelas mesmas dificuldades que a gente passa a cada dia. Um mundo onde o acesso à alimentação, higiene, remédios seja um direito de todos e não um privilégio para poucos. Esse é um futuro possível, só depende de nós. E, assim, eu agradeço a oportunidade que foi dada. E, assim, obrigada. Nós que agradecemos o depoimento da Tiane. Obrigado mesmo por ter vindo, por estar aqui nos falando. Vocês é que têm que ter voz realmente para a gente saber o que é preciso ser feito. Obrigado. Convido agora para fazer o uso da palavra Armando Fonseca, secretário da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Vai ter uma apresentação também. Muito obrigado. Agradeço, em nome do deputado Munir, a oportunidade de estar aqui e dividir o conhecimento com as pessoas aqui. Bom, eu me ative, na realidade, um tema bastante amplo, que vem assim, a ampliação da triagem natal. Eu escolhi, talvez, um foco que seja o divisor de águas que possibilitará, segundo a portaria, me baseei no texto da portaria, possibilitará esse avanço para doenças rácidos. Lógico, não esquecendo, não omitindo todo o contexto aqui já citado com relação ao aperfeiçoamento, digamos assim, dessa portaria do ponto de vista operacional. Não sei se eu tenho aqui uma coisa para passar, não. Não, você que tem. Então, por favor, eu faço minha autoapresentação aqui, por favor, o próximo. Bom, eu sou pediatra de formação e patologista clínico, então, eu tenho, na realidade, um vié de conhecimento de laboratório muito grande. A minha vida profissional, que começou em 1985, que já se vão 38 anos de experiência, especificamente nessa área. Eu já tive a oportunidade de fundar dois laboratórios, que hoje são centros de referência em triagem natal, no Rio de Janeiro, APAI Rio e APAI Salvador. Eu sou sócio-fundador também na Sociedade Brasileira de Triagem Natal e Erros de Nados do Metabolismo. Já fui ex-presidente e sou atual primeiro secretário. E que muito me honra representar aqui, doutora Tânia Baxiga, nossa atual presidente. Eu sou também membro, ex-presidente, de duas sociedades científicas de laboratórios, que me honraram com a indicação para um correspondente internacional, correspondente do Brasil, numa força-tarefa internacional, da International Federation of Clinical Chemistry, junto com a Sociedade Internacional de Triagem Natal. Com isso, nós nos reunimos, periodicamente, para orientar a implantação de triagem natal em vários países pelo mundo. Nós, o Juan citou aqui, por toda a crítica que possa ter ao nosso programa nacional, na realidade, ele é vitorioso. Quando a gente se depara com países que sequer começaram, ou se começaram, começaram errado, e tem dificuldades, muitas vezes, internas, políticas, para desenvolver. E, às vezes, por favor, volte um pouquinho, e a sensibilidade disso aqui. Bom, eu queria aqui, talvez como conflito, dizer, hoje eu me dedico ao laboratório que eu fundei, em 86, o laboratório dele, e sou membro de várias sociedades médicas no Brasil e no exterior, que trabalham com doenças raras, principalmente doenças do metabolismo. Por favor, o próximo. Aqui, como declaração, uma declaração de que eu já falei da SBTI, e outra pode ser entendida como conflito de interesses, mas, evidentemente, eu estou aqui para demonstrar a experiência que eu tenho trabalhando hoje, efetivamente ainda, embora não diretamente nos serviços públicos, mas dando apoio a vários serviços públicos que fizeram ampliação do Brasil afora. Hoje, na realidade, nós temos um centro privado, mas que faz muita parceria público-privada para receber essas amostras em segunda linha, também dito aqui pelo colega. a confirmação é importante, a celeridade na confirmação de uma suspeita diagnóstica é muito importante. O que faz a triagem natal é levantar a suspeita, certo? E você precisa, imediatamente, ser efetivo para que você tenha um desfecho favorável nesse processo de triagem. Por favor, o próximo. Entrando direto, é impossível falar em triagem natal sem mencionar um colega que é microbiologista, também lecionou pediatria nas duas décadas finais de vida, ele nos deixou em 1995, e ele idealizou o primeiro teste, um teste rudimentar, eu faço isso para fazer um contraponto, um teste rudimentar que era feito com o crescimento de bactérias. Ele pegou uma placa de petre, bom, não vou detalhar aqui, para o próximo, por favor, o fato é que ele deixou dois legados importantes. Primeiro, ele mostrou a possibilidade de colher amostras em papel, em sangue seco, em que pudessem ser transportadas à distância sem necessidade de cadeia fria, portanto, centralizar em grandes centros de referência de laboratório. Isso foi muito importante, esse é o critério hoje de triagem. E aqui, evidentemente, entender por que, carinhosamente, no Brasil, foi chamado de teste do pezinho, porque a maioria dos testes, não obrigatoriamente, quer deixar esse conceito, mas a maioria dos testes é colhido no calcanhar do bebê, que é uma zona fácil de colher, qualquer agente de saúde pode aprender à distância e colher a amostra. Então, as gotinhas de sangue no papel filtro foi o grande legado de Robert Guthrie, nosso saudoso colega. Por favor, o próximo, mostrando aqui, Robert Guthrie, mostrando aqui a publicação, a primeira publicação dele, certo? Em 1961, mostrando um novo teste para detecção precoce. O importante aí, Feliciotonuri não era uma doença nova, ele não descobriu a doença, mas precisava que houvesse um diagnóstico precoce, também focando aqui o desfecho. Fenilcetonuri é um diagnóstico tardio, você pega uma criança já com déficit cognitivo, uma criança que vai ter uma lesão permanente. Então, o grande segredo era o diagnóstico precoce, não posso me ater muito aqui nesse detalhe, mostrando mais um detalhe aqui, e essa figura merece toda a nossa homenagem. Por favor, o próximo. Bom, então, ele inaugura, na linha do tempo, a triagem natal na década de 60, em 63, foi o primeiro projeto piloto de grande volume nos Estados Unidos, então, faz hoje 60 anos, nesse ano, 60 anos, que a triagem natal foi proposta nesse mesmo conceito. Por favor, o próximo. Bom, mostrando que ela, hoje, estima-se, isso são dados da nossa comissão internacional, estima-se que cerca de 60 mil crianças nesses 60 anos, 60 mil crianças só com fenício e tornura foram beneficiadas no mundo. 60 mil crianças, é um batalhão de pessoas. Bom, mostrando que, na realidade, várias outras doenças foram incorporadas, hoje em dia, de 38 a 40 milhões de crianças têm triagem natal no mundo, parece muito, isso é um terço dos nascidos, estima-se que no mundo nascem 120 milhões de crianças todo ano. Então, na realidade, muito a se fazer ainda nessa força-tarefa. E mostrando que o avanço da triagem natal está exatamente nas doenças metabólicas hereditárias, que são os erros de nascimento metabolístico, exatamente do que fala essa portaria, com a tecnologia da espectrometria de massas que vai possibilitar isso. Por favor, próximo. O segundo grande marco foi, na década de 90, a introdução da espectrometria de massas em tandem, em que eu tinha, inicialmente, um teste para uma doença, com o espectrometria de massa, eu tenho um teste para várias doenças, até 40 doenças. Isso otimiza, apesar da... do custo do equipamento, apesar da dificuldade de manejo, na realidade, ele se compensa, porque eu estou fazendo um teste único naquela mesma gotinha, um flocozinho daquele ali, e eu faço a possibilidade de evoluir para 40 doenças, como também cita a portaria. Por favor, o próximo. Cabe esses aqui, esse grupo de cientistas, mostrando aí, desde o nosso químico, físico-químico, que possibilitou a tecnologia ser utilizada em saúde. Não, o espectrometro não era uma coisa nova também, muitos passos foram dados, aproveitando o conhecimento antigo, vários colegas aqui publicaram, publicaram referentes aos painéis, mas coube a Rachet, que era um médico, por favor, o próximo, um médico da Arábia Saudita, estava nos Estados Unidos, ele propôs o primeiro perfil de acilcarnitinas e aminoácidos. Essa lista de exames que está na portaria. são perfis de acilcarnitinas e aminoácidos pela tecnologia descoberta por FENG. Então, aqui está a tradução livre do que está aqui nesse trabalho dele. Por favor, o próximo. Bom, isso mudou o perfil. Os laboratórios deixaram de ser aquelas coisas simples, com crescimento bacteriano, com câmeras, com estufas, para ser, na realidade, um parque tecnológico, onde você pudesse, na realidade, ter muito mais efetividade. Inclusive, isso é uma foto, o arquivo, quer dizer, já no início dos anos 2000, nós introduzimos isso no Brasil, mostrando, na realidade, também, o último equipamento lá é o teste dos confirmatórios. Uma coisa que nós podemos falar depois nos debates, que é uma coisa importante. Por favor, o próximo. Mostrando, na realidade, que parece uma caixinha mágica, mas, na realidade, ele separa os componentes do sangue e analisa o grupo de aminoácidos de acilcarnitinas. Por favor, o próximo. E ele, ao final, nesse esquema aqui, ele nos integra um espectro. por isso, o nome é espectrômetro de massas, nome muito feio, muito difícil de outravar a língua, mas, na realidade, ele nos dá um espectro, por favor, o próximo. Esse espectro, ele inaugurou, introduziu o conceito de multiplex, ou seja, um teste, várias doenças. Aqui é um perfil de acilcarnitinas e um perfil de aminoácidos. Para vocês terem uma ideia, a doença de Guthrie está aqui. é um desses picozinhos. Estou mostrando que, com o espectro de massa, você vê um filme, não vê só uma fotografia, você vê todo o metabolismo que está acontecendo dos aminoácidos e das acilcarnitinas. Por favor, o próximo. Bom, com isso, com essa organização, o modelo dos Estados Unidos foi um modelo de sucesso da implantação disso, mas um modelo muito cautelar, tiveram muita cautela no conhecimento, foi liderado por uma sociedade médica, chamada Colégio Americano de Genética Médica, que propôs este protocolo com um painel central nas 29 doenças e depois um painel secundário com mais 25 doenças. Ou seja, ele pegou a tecnologia da espectrometria de massas em Tande e disciplinou o uso dela com conhecimento. É um trabalho científico fantástico que propiciou o crescimento organizado da triagem natal. O próximo é importante, mostrando, para vocês terem uma ideia, de todo esse painel, tudo que está em amarelo é a espectrometria de massas. Você vê como é que evoluiu desse conjunto quando a tecnologia mudou, mudou o paradigma da triagem de uma forma organizada, muito conhecimento, descentralização de informação. E hoje, ser dos 50 estados, todos fazem mais de 50 doenças. e numa rede de colaboração público-privada, enorme em termos de laboratórios de excelência, e que, às vezes, muitos privados, como o Mayo Clinic, como o genético, o Peck-Almen Genetics, que recebem amostras para confirmar as amostras. Sempre baseado no tempo de retorno. Ou seja, o ideal é que essas doenças, que são diagnosticadas por essa metodologia, possibilitam o diagnóstico mais precoce, mas também exigem uma resposta mais precoce. Porque grande parte dessas doenças se manifestam nas primeiras semanas de vida. E esse resultado não pode chegar atrasado, não pode chegar quando a criança já está lesada ou até já faleceu. Inclusive, algumas doenças são muito severas. Por favor, o próximo, rapidamente aqui, mostrando que o boletim, todo mundo conhece o CDC, o CDC ficou famoso na parte do COVID, todo mundo, o CDC é um grande centro, americano, que cuida de doenças infecciosas e controla toda a parte de saúde dos Estados Unidos. Ele incluiu a triagem como as dez conquistas em saúde pública nos Estados Unidos. Olha que relevância tem a triagem no Natal lá. Ou seja, ele, digamos assim, atribui a isso ao crescimento, ao painel, sendo implantado o painel regularizado pelaquela comissão. Ele diz que, com este painel, ele beneficiou mais 3.400 crianças por ano. Já o colégio americano fala de que, nos Estados Unidos, com o novo painel, cerca de 1.200 crianças, 12 mil, desculpe, crianças são beneficiadas anualmente, e esse colega atribui aqui, esse que já veio até palestrar para a gente, esse colega aqui, também foi presidente da Sociedade Internacional, ele atribuiu a possibilidade econômica, ou seja, é um equipamento caro, mas ele entrega um benefício muito maior. Por favor, o próximo. No Brasil, rapidamente, ele foi introduzido por um colega, pediatra também, Benjamin Smith, em São Paulo, que trouxe um equipamento para dosar fenilalanina e começou de uma forma muito empírica em uma associação chamada Paz São Paulo, e ele fazia para várias Paz, e também as crianças colhiam lá e pagavam uma taxa pequena, era como ele introduziu no Brasil. De qualquer forma, foi realmente um início, uma quebra, que quebrou a inércia de que nada era feito. Com todas, evidentemente, durante cinco anos houve uma grande evolução de serviços pelo Brasil, em 90, a primeira lei, no Estatuto da Criança e Adolescente, em 92, houve a citação de duas doenças obrigatórias, em 99, um fato importante, a criação da nossa sociedade. Nos reunimos em São Paulo, já éramos muitos no Brasil que fazíamos isso de forma desorganizada, e precisávamos orientar, organizar o conhecimento através de uma sociedade científica. O próximo, por favor. Passos da lei. Em 2001, a primeira lei que criou o Programa Nacional de Atriagem Natal. Por favor, o próximo. Agora, em 21, a lei que alterou aquela primeira lei de 90, agora sim, permitindo, permitindo a ampliação da atriagem natal no Brasil. Isso foi importante. Ela não está, na realidade, não é discricionária, ela não diz como fazer, mas ela diz, ela permitiu o avanço nisso. Mostrando aqui as etapas, as etapas do projeto inicial, depois toxoplasmose com a primeira fase, e depois a galactosemia, doenças lisossômicas, deficiências da imunidade, e a AMI como último estágio. Por favor, o próximo. No Brasil, trajetória da ampliação da atriagem natal no Brasil. Na realidade, quem já efetivamente implantou, nós temos aqui, com várias realidades, o Distrito Federal, como líder, hoje é um serviço que tem mais de 60 doenças, um serviço primoroso, eu conheço de perto, já palestrei lá várias vezes, acompanho, tenho muitos amigos lá, é realmente um modelo para um sistema único de saúde, uma lei distrital. Minas Gerais, eu falei ontem mesmo, atualizei com o nosso colega, o PAD, o município de São Paulo, não São Paulo, mas o município de São Paulo, a Secretaria Municipal de São Paulo está custeando a ampliação, e o Estado da Paraíba também é uma ampliação que não tem espectrônio de massa. Por favor, o próximo. Rapidamente, o Distrito Federal, mostrando os inícios, começou em 1991, a lei saiu em 1980, ele se ajustou e se preparou, depois eu posso até explicar detalhar, um trabalho muito bem feito de disseminação de conhecimento para só em 2001 iniciar efetivamente a ampliação. e gradual. Começou com alguns aminoácidos, depois ele foi disseminando o conhecimento e avançando. Hoje, na realidade, ele já está fazendo o AMI, inclusive o AMI, e já está com 62 doenças. Todo o processo de busca ativa, coleta e maternidade, fornecimento de todos os medicamentos. Todos os medicamentos. E, evidentemente, tem parceria privada para fazer alguns testes confirmatórios. Importantíssimo isso. isso aí é um custo grande que a gente não pode subtrair. A sociedade não pode subtrair, o governo não pode subtrair, não vai poder fazer todos os confirmatórios. O confirmatório, vocês entendem, é um final de linha. Eu peguei, por exemplo, fiz mil exames, descobri dois, três suspeitos, e esses suspeitos vão ter que fazer um exemplo de confirmatório. Olha, eu não posso ter equipamento para fazer três em mil. Seria um custo, assim, absurdo. comprar um equipamento para esperar os três que vêm para fazer um teste confirmatório. Então, os confirmatórios são descentralizados no mundo inteiro. No mundo inteiro. Uma relação custo-benefício. Por favor, o próximo. No PAD, é um serviço, é um núcleo da Universidade Federal de Minas Gerais. Iniciou ampliação em 22 para cinco, cinco doenças de espectrômen de massa. Ele já tinha espectrômen de massa há bastante tempo, ficou aprendendo internamente, lançou esse projeto e lançou junto toxoplasmose. Em janeiro de 22, lançou toxoplasmose. Porque a lei já existia, mas não tinha sido. A lei foi em 21, ela teria que funcionar a partir de maio de 22. Ele começou em janeiro. O Ministério da Saúde só foi contribuir com a verba em dezembro de 22, quando então passou. Em 24, ele irá iniciar AMI, SKID e a Gama, e ele pretende estar no ano que vem, no meado do ano que vem, já oferecendo acilcarnitinas e aminoácidos, ou seja, um processo gradativo. É um serviço muito bem feito. Mais um, por favor? Finalizando. O governo da Paraíba, a portaria, eles fazem tudo. Aqui o colega, eu me atualizei ontem com ele, ele só lamenta uma coisa, tem verba para tudo isso, não tem verba para nenhum exame complementar. Nenhum. Então, na realidade, eles, digamos, se viram pedindo favor, já me pediram alguns favores para fazer o diagnóstico, porque, na realidade, isso aqui faltou, o orçamento, ou seja, faz o primeiro teste, suspeita, e depois, para confirmar, você não tem uma verba para confirmar. Mas a gente sempre está se ajudando. Vamos lá, por favor, o próximo? Aqui em São Paulo, uma iniciativa municipal, da Secretaria Municipal, introduziu nessas datas e, hoje, ele faz 27 para todas as crianças e faz 50 para as crianças internadas em UTI não natal. Estima-se que cerca de 7 mil crianças por mês são analisadas nisso. As doenças lisossômicas não estão incluídas, ele cobra de forma privada. E, sendo uma associação, uma fundação, ele tem essa possibilidade de tanto público quanto privado. Ele também cobra quando a criança, quando a família quer incluir o perfil lisossomal. Por favor, o próximo? Bom, Rio de Janeiro, chegamos ao nosso querido Estado. Aqui está a portaria, um comunicado da secretária, hoje secretária de Saúde, a doutora Cláudia, comunicando a iniciativa do governo com a secretaria e elegendo a PAI Rio como o laboratório de referência em serviços de referência e triagem natal. Por favor, o próximo? Aqui a portaria com toda a sua descrição de todas as doenças, por favor. Teve início em 1º de agosto, por favor, e vai completar 54 doenças com essa ampliação. Eu não sei, precisamos daqui, depois ver se tem alguém da PAI aqui para discutir em que pé nós estamos aqui, se já se fazem todas e qual é o processo de confirmação que nós temos tendo aí. E a cadeia de cuidado, a cadeia de cuidado é fundamental. Por favor, o próximo? Bom, mensagens finais. A ampliação favorece o diagnóstico precoce de importante grupo de doenças raras. A inclusão das doenças na triagem natal também é uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter uma janela antes que apareçam os sintomas para que você possa oferecer algo a essa criança e a essa família. Então, que haja uma janela de oportunidade, uma janela de oportunidade de tratamento e que a gente não pode perder essa janela. E ela, na realidade, essas doenças têm que ter uma possibilidade terapêutica ou pelo menos um manejo que melhore a condição clínica dessa criança. Nem todas têm efetivo tratamento, mas o manejo dessas crianças é importante. Evidentemente, além da confirmação e aconselhamento genético para a futura pródula. Possibilita a intervenção clínica e tratamento precoce e assertivo. Isso é importante. Isso não faz sentido fazer triagem no Natal. E reduz custos. É importante. Nós não inventamos doenças raras. Elas estão aí. Nós só descobrimos há tempo de fazer alguma coisa por elas. Então, esse critério de seleção também é muito importante. Evitar custos. Danos irreversíveis. Nunca esquecendo que a maioria dessas doenças, doenças metabólicas hereditárias, lesam o cérebro. Lesam o cérebro. E elas são progressivas, ou seja, quanto maior o tempo você perde para fazer o diagnóstico como uma conduta, às vezes é uma dieta, é alteração, é subtração de alguma coisa que para ele é tóxico, para aquela criança é tóxico. Você, na realidade, está lesando a cada minuto. Você é tempo ou é cérebro? E, em alguns casos, evita o óbito. Por favor, o próximo, deixa essa imagem bem marcante, mostrando ali um cérebro derretendo, ou seja, você perde tempo, você perde cérebro. Isso é que é importante. E que fique essa imagem forte aqui para que vocês levem essa mensagem para casa. Por favor, o próximo, custo evitado. É importante isso aqui, ou seja, você encurta o tratamento. Uma das grandes queixas de doenças raras é o tempo diagnóstico. Isso é publicações internacionais, mostram cerca de cinco anos em média para descobrir uma doença rara. Normalmente, ele passa por dois ou três diagnósticos errados. Então, quando você pega esse grupo, você encurta essa estrada. Você encurta essa encruzilhada e você vai direto ao ponto. Isso é importante, por isso o custo evitado. Ou seja, você investe na frente para você otimizar e recuperar esse processo. Por favor, o próximo. Bom, meus agradecimentos àqueles que inspiraram durante a vida profissional. Ou seja, não sei se vocês conhecem essa figura aqui. Os de lá, talvez, um pouquinho diferente. E o de cá é o nosso colega Robert Guthrie, que eu tive o prazer de conhecê-lo e uma figura fantástica. Bom, e aos colegas que tornaram a minha jornada possível. Eu já tenho uma longa jornada nisso e pretendo caminhar muito mais. Não pretendo... Não é um discurso de despedida, muito pelo contrário. E agradeço muito à Frente Parlamentar pela clareza, pela proposição, pela colocação do Munir. Deu para ver exatamente se existe vontade de que isso aconteça. Não é, Munir? Meus parabéns pelo seu discurso, pela sua colocação. E quero colocar a nossa experiência, eu usei a palavra da nossa senioridade, digamos assim, à disposição para que realmente, efetivamente, essa ampliação seja efetiva, concreta e que traga benefícios. E aqui estão as minhas referências para que me coloque aqui à disposição para vocês. O próximo, por favor. Eu acho que com isso eu encerro. Desculpe aí o tempo. Muito obrigado, doutor Armando, pela... essa brilhante apresentação nos dando realmente a ideia de ficar mais ainda voltado, que a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. isso aí é tudo. Falam que 6% da população tem doenças raras e que 30% dessa população, as crianças, vêm a óbito até 5 anos de idade por não ter o diagnóstico precoce. Então, isso nos preocupa muito, muito, muito. Muito obrigado mesmo por essa demonstração. Convido agora para a Fernanda Batista, fisioterapeuta da Casa Hunter e da Febra Raras, a fazer uso da palavra. Bom dia ainda. Obrigada pelo convite. Aqui representando a Febra Rara, a Federação de Doenças Raras do Brasil e a Casa Hunter, que é uma ONG sem fins lucrativos, que fez 10 anos agora no início do ano. seguindo a pauta e a fala do doutor Armando Fonseca, exatamente, é nesse cenário que a gente se coloca. A Febra Rara teve um apoio, foi fundamental nesse apoio para a ampliação da lei da triagem natal em 2021. Temos dois anos da lei fundamentada, mas a gente está na fase agora de implementação. E é essa fase que nos traz aqui de quanto estamos caminhando e quanto estamos no estado do Rio de Janeiro. Eu também já visitei a triagem natal de Brasília, que é fantástica. A gente sai de lá encantada. É um sonho, é onde a gente quer chegar. Qual é o nosso anseio? É chegar ao que o Distrito Federal faz, que faz com maestria. E é bom a Fernanda estar aqui para nos ajudar a entender em que cenário nos encontramos hoje no Rio de Janeiro. Temos, como o doutor Armando também trouxe, a questão que as drogas, 5% das doenças raras têm tratamento e todas são drogas de alto custo. Então, o acesso e o diagnóstico precoce para que a gente tenha o grande êxito ao tratar é que a gente tenha essa janela terapêutica de boa resposta. Então, a gente precisa realmente o diagnóstico precoce para que a gente possa, de fato, ser efetivo e promover a mudança. Então, a gente precisa entender em que momento nós estamos. Nós sabemos que o laboratório de referência é a PAI. Hoje, eu soube, a gente tentou ter essa notícia se a gente já tinha o espectro de massa no Rio de Janeiro. Então, aqui, no início, a gente conseguiu descobrir que a gente já tem. Então, a gente já pode, a gente assinou a lei em junho para ampliação, desculpa, de 5 das 51 doenças, mas a gente não sabe em que fase nós estamos. E isso é fundamental. Diagnóstico, temos pressa, até 5 anos, a jornada do doente, como também veio na fala do doutor, a gente passa por 12 especialistas até fazendo diagnóstico em doenças raras e muitas delas morrem antes dos 5 anos de vida sem diagnóstico. Então, fazer diagnóstico é dar vida com qualidade. Enquanto fisioterapeuta, o diagnóstico para complementar a qualidade de vida só vai se fazer se a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, se a gente for efetivo na sua janela terapêutica, a gente possa ter abordagem efetiva. Então, no Rio, a gente precisa só entender em que fase estamos, para onde vamos. e, nesse centro de referência, nós temos dois, que é a triagem, não é só o diagnóstico, mas também o acompanhamento e aonde a gente está acompanhando essas crianças que são triadas. No Brasil, é certo, elas fazem, as maternidades, colhem, elas mandam para o hospital de apoio e, quando confirmadas, elas vão para o hospital da criança tratar, ser acompanhada. No Rio, nós temos dois centros de referência. E qual é esse fluxo da contraprova e para onde elas estão sendo encaminhadas? E a metabólica fica no hospital de apoio lá em Brasília. Então, assim, eu sei o fluxo de Brasília e a gente precisa entender e desenhar o fluxo no Rio de Janeiro. Acho que é isso que a gente traz. Enquanto vice-presidente de uma associação de AME no Rio de Janeiro, a AME, que também faz parte do grupo da Febra Jaras, é a primeira terapia gênica aprovada no SUS. A gente está na fase de incorporação para ter dentro das farmácias de alto custo, a primeira terapia gênica. Porém, eu preciso da janela de oportunidade até seis meses, que é o que está no PCDT. E eu, hoje, dentro da própria lei, ela é a quarta fase, é a quinta, tentando evoluir para a quarta fase de implementação. Porém, eu preciso dessa janela de diagnóstico até seis meses. Senão, não adianta eu ter a terapia gênica na farmácia de alto custo se eu não faço diagnóstico para poder ter essa oportunidade. Então, é essa angústia e demandas que eu... Desculpa, resolvi não me achar. É essa demanda e angústia que eu trago como sociedade civil para que a gente possa debater e trazer para o GT um fluxo, uma educação, como o Juan também trouxe, que eu acho que precisa ser ampliado para saber onde estamos e para onde vamos e que a gente seja efetivo para essa população de raros. Obrigada. 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 Obrigado, Fernanda. Realmente, nós vamos daqui a pouco saber como anda o Rio de Janeiro. A gente tem... Se Brasília pode, com certeza o Rio tem que conseguir o mais rápido possível. eu queria ouvir agora a Adriana Santiago, vice-presidente da ABA, Associação Brasileira de Adsoniana. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante a gente falar sobre a triagem neonatal. Eu, como uma mãe que tenho uma filha com doença rara, eu tive que sair do meu estado. Eu tive que sair do Rio de Janeiro em busca de diagnóstico e tratamento. Faço tratamento até hoje em São Paulo. Então, uma crítica que escuto de muitos aqui, que muitas pessoas saem do Rio de Janeiro, que é uma capital tão importante no nosso país, atrás de São Paulo. A gente tem que deixar de ser bairro de São Paulo. A gente tem que tratar o Rio de Janeiro como ele merece e como ele é importante. Bom, falando em triagem neonatal, a gente fala também de medicações. e, quando se fala em medicações, todo mundo pensa em medicações das doenças raras que são alto custo. E nem todas são. Eu venho falar da hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença detectada através do teste do PEZIN. Já era detectada, não é nem na ampliação. E essa doença não tem a medicação. Segundo a portaria 822, toda doença triada tem que ter a medicação. Cadê a medicação da hiperplasia adrenal congênita? Pergunto. Segunda pergunta. uma medicação, deputado Munir, que custa 31 centavos. Sem essa medicação, os nossos pacientes morrem. Qual o preço de uma vida? Se a gente discute medicações de alto custo, que não tem verba, e a nossa que é tão barata? Quem pode ter medicação? Quem pode pedir medicação? Quem tem direito à vida? O único lugar hoje no Brasil que fabrica a hidrocortisona é o Hospital das Clínicas em São Paulo, que não tem como pegar o Brasil inteiro. Eu compro no Hospital das Clínicas em São Paulo, mas o frete é caríssimo. Falo que Rio e São Paulo é como se fossem vizinhos e pago mais de 150 de frete numa medicação que custa 31 centavos. Bom, a indústria farmacêutica não tem interesse em fabricar a hidrocortisona, porque é uma medicação barata, não dá lucro. E aí, o que acontece hoje com os pacientes da hiperplasia adrenal congênita? Eles são tratados com outros tipos de corticoides, como a predinizona e a predinizolona. Só que, ao longo do caminho, essas crianças, que é um verdadeiro crime que estão fazendo, vão ter osteoporose, catarata, e por aí vai. Ou seja, vai gerar custo lá na frente. Então, o que eu peço, deputado Munir, é que a gente possa mudar o cenário aqui do Rio de Janeiro, fazendo como Santa Catarina, que é o único lugar do Brasil que importa a hidrocortisona, ou então a gente pega nossos laboratórios públicos, como a Fiocruz, como o Vital Brasil, para fabricar a introcortisona. É isso que a gente pede. Eu trouxe em dados aqui, vou pegar uma cola, porque é número... A gente pegou aqui pelo censo do IBGE. A população atual do estado do Rio de Janeiro é de 16 milhões e 100 mil habitantes. Estima-se que 17 mil e 200 mil pessoas possuem algum tipo de insuficiência adrenal, sendo 67% desse número são menores de 18 anos e precisam da hidrocortisona para seu desenvolvimento físico e intelectual adequado. 12 mil crianças nascem no estado do Rio de Janeiro todos os anos e, através do teste do pezinho, pelo menos 12 crianças nascem com a hiperplasia adrenal congênita, que é uma das formas da insuficiência adrenal no nosso estado anualmente e essas usarão essa medicação pelo resto da vida. Então, é um pedido de socorro, sabe? Que a gente precisa trazer essa medicação para o nosso estado. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Realmente, nos preocupa muito. Eu estive reunido com a secretária de saúde do estado há um mês atrás, levei uma pauta extensa, inclusive sobre as doenças raras. E, muitas das coisas, ela falou que quem resolve isso é a Fernanda, quem resolve isso é a Fernanda. Então, estou tendo o prazer agora de ter a Fernanda com a gente para ela poder estar falando sobre tudo que foi dito aqui, que a gente acha que é muito importante e o Rio de Janeiro realmente tem que ser protagonista em tudo, ainda mais em uma situação como essa das doenças raras. Fernanda, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu não resolvo nada não, deputado, porque o cargo que eu ocupo atualmente me dá esse desafio. eu sou médica pediatra, estou perto desse pessoal de doença rara já há bastante tempo, mesmo antes de assumir esse cargo de subsecretária de atenção à saúde. E, antes de falar propriamente do programa da triagem, dos desafios no estado do Rio, eu queria falar um pouco, já que a gente está nessa frente parlamentar de doença rara, parabenizá-lo pela iniciativa, parabenizar a vocês pela conquista e dizer que não tem um caminho possível se não fosse aproximando das famílias e das associações. As doenças são muito pouco conhecidas, são raras, ninguém sabe mais das doenças do que essas mães, do que essas famílias. Foi assim que me aproximei deles, foi assim que comecei a aprender mais um pouquinho. Então, o caminho é esse, por isso que eu disse que eles eram as pessoas mais importantes, porque eles sabem mais do que qualquer um de nós, eu estou rola, claro, não, mas essas famílias estão aí perto no dia a dia e é com eles que a gente conta. Um pleito que a gente tem há muito tempo no Estado e quem acompanha a gente nessas conversas sabe disso e é uma proposição para essa frente, a gente não tem um cadastro, a gente não tem um número. Todas as vezes que a gente precisa pensar numa política pública, numa agenda, na aquisição de um insumo, de um medicamento, do planejamento de qualquer atendimento, a primeira pergunta que nos fazem é mas quantos são? A gente não sabe. A gente sabe os que são conhecidos, a gente não conhece os diagnósticos perdidos e mesmo os conhecidos para a gente saber eu preciso me aproximar das associações. Então, se a gente tivesse de antemão um cadastro pelo menos estadual das doenças raras, isso facilitaria muito o nosso planejamento do ponto de vista das políticas públicas. Então, fica uma sugestão de um desafio para essa frente e eu me coloco à disposição não como subsecretária mas como médica, pediatra e sensível à causa. Sobre a triagem no Natal especificamente, a gente tem um desafio enorme no Estado, como o doutor Armando bem evidenciou, mas eu acho que é importante falar isso aqui e essa Câmara Legislativa pode nos ajudar. A lei foi sancionada em maio de 2021, mas até hoje ela não tem regulamentação e nem portaria de financiamento. A ampliação nos poucos estados que o Brasil teve, inclusive no Rio de Janeiro, é com recurso próprio. Hoje, o programa com as seis doenças anteriores vinha pelo financiamento no teto de média e alta complexidade do Estado, dinheiro do Ministério da Saúde, mas para essa etapa que a gente incluiu agora o recurso é estadual. Então, eu estou falando que a etapa anterior custava 500 mil, 500 mil meios que vinham do Ministério e que essa etapa atual custa 2 milhões, 2 milhões de meios que saem do recurso estadual. É urgente que o Ministério da Saúde se posicione, que publique a portaria, com o financiamento, para que a gente possa, inclusive, avançar para a implantação das etapas seguintes. Isso é uma questão, o senhor sabe do nosso desafio orçamentário e financeiro para o próximo ano, então, a gente precisa dessa portaria ministerial com o financiamento publicado para a gente entender como vão ser as próximas etapas. A gente tem, em média, 14 mil exames no mês de um ano, porque a população SUS dependente que vem aumentando. isso para a gente foi um desafio. Hoje, a gente só tem no estado do Rio de Janeiro um serviço de triagem na Natal habilitado, que é a APAI-Rio. Por isso que a gente faz o contrato com a APAI por inexigibilidade, porque ela é o único serviço habilitado em triagem na Natal no estado do Rio de Janeiro. Para a APAI, também é um desafio começar a testar todas as outras doenças e a gente está, sim, em uma fase de implantação. A boa notícia, e o Bruno está aqui, é que a gente vem no processo de habilitação do serviço de triagem na Natal da UFRJ. Então, esse processo já está em andamento, o estado tem total interesse em habilitar mais um serviço. A gente entende que, para garantir a eficiência, a efetividade da triagem, um único laboratório pode ser que não dê conta, e, por isso, a gente está muito satisfeito e feliz com a perspectiva da UFRJ auxiliar a gente nisso. A outra coisa que eu queria falar é sobre a habilitação de novos serviços de atendimento. Hoje, as crianças triadas nessa nova etapa vão para o IPPMG, que foi o novo serviço recém-habilitado. Então, o IPPMG, na UFRJ, está fazendo os confirmatórios e acompanhando clinicamente essas crianças. Eu tentei levantar o número exato, mas eu não consegui. A gente começou, efetivamente, em agosto, até o momento, a gente teve dez crianças triadas positivas e encaminhadas ao IPPMG. Eu estava tentando saber se a gente teve confirmação de alguma, mas, a princípio, o serviço de referência para seguimento dessas crianças dessa nova etapa é o IPPMG no UFRJ. As outras doenças, o Fernandes Figueira segue as crianças de fibrose cística, o Instituto do Cérebro segue as crianças de toxoplasmose congênita, a fenilcetonuripotireoidismo são seguidos na APAI e a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase são seguidas no IED. São os nossos serviços de referência. Esse é o desafio. Como o doutor Amando bem disse, não basta triar, eleger um laboratório e fazer o exame. A gente tem que pensar na linha de cuidado. E a linha de cuidado começa na triagem e todo o desafio que a gente tem de agendamento, construção de serviço, de polos de atendimento, treinamento, ampliação de capacidade até o tratamento. E aí, exatamente o que a amiga da associação ali falou. A gente tem muita dificuldade com as tecnologias de medicamento, não só por essas que têm baixo custo e as indústrias farmacêuticas não têm interesse em produzir, como as que têm altíssimo custo, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes, que é outro desafio que eu lanço para essa Câmara, de trazer as indústrias farmacêuticas para uma conversa. Não é possível que essas medicações custem o que estão custando. Isso já passou a muito de ser custo de produção e de patentes. Isso não pode ter esse preço, senão o sistema público de saúde não consegue fornecer. E a gente está falando de um SUS. A triagem neonatal é gratuita, o segmento desses pacientes é gratuito nesse sistema público do qual a gente tem muito orgulho. Mas o custo dessas medicações, das quais a gente vem falando, vai inviabilizar o tratamento equânime desses pacientes. Sobre os medicamentos de baixo custo, não só a hidrocortisona, a gente vem tentando melhorar o parque tecnológico do IVB, que é uma estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, para a produção de medicamento, inclusive de tratamento de toxoplasmose congênita. A recomendação do Ministério da Saúde, PASME, e nós somos pediatras e sabemos, é macerar o comprimido, diluir o comprimido e oferecer à criança, porque não existe uma formulação líquida em suspensão para o tratamento de uma doença triada com o tratamento conhecido, mas a gente não tem simplesmente a fórmula farmacêutica adequada. Então, a gente vem em busca de ampliação do parque tecnológico do IVB para tratar a toxoplasmose, para produzir hidrocortisona, porque a gente entende que isso é um desafio relativamente pequeno do ponto de vista financeiro, mas tecnológico a gente vem se estruturando nesse sentido. No mais, a gente quer avançar, mas a gente tem essas dificuldades financeiras, de ampliar parque tecnológico, de conhecer os nossos pacientes, e acho que eu respondi tudo e estou à disposição aqui de vocês. Fernanda, todos aqui presentes. Como eu falei anteriormente, eu estou aprendendo aqui, e ficam algumas indagações para eu até poder levar isso mais à frente. Um medicamento que custa 31 centavos, eu acho que, se a gente ter a vontade política, o nosso governador, que tem uma sensibilidade grande, a gente não teria tanta dificuldade de conseguir esse medicamento. Uma coisa que eu gostaria de saber é a questão do teste do pezinho ampliado. Qual é o custo desse teste para fazer um teste desse? Nós temos noção de quanto custa um teste desse? Qual seria o valor? Cada teste da ampliação hoje custa para o Estado aproximadamente 110 reais. Cada teste. Mas é isso. Deputado, a gente não tem a precificação da portaria ministerial. A gente ficou sujeito a uma pesquisa de mercado, ao nosso serviço de referência único hoje, que é a APAI-Rio. A gente buscou referência nas outras APAIs. Acho que é o mesmo preço praticado na APAI da Bahia. E foi assim que a gente ampliou o teste. mas o custo de cada teste para cada criança do segmento ampliado é em torno de 110 reais. Eu fui procurado há uns meses atrás pelo grupo de Farmanguinhos e eles estavam interessados em saber sobre essa questão das doenças raras. Certo? Que é natural que tenha um interesse por conta de toda a indústria farmacêutica. que contém essas patentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um parque tecnológico muito competente. A gente já teve exemplos para isso. E eles perguntaram a mim qual seria o caminho a seguir. Então, eu mostrei claramente que, o quanto mais próximo aos programas do Estado eles estariam, melhor estariam subsidiando exatamente essa discussão. Então, eu recomendaria, eu recomendo que fortalecessem junto a Farmanguinhos exatamente, eu vejo, como a plataforma farmacêutica industrial para o nosso Estado, inicialmente, como um piloto. Para exatamente, que eu conversei sobre biotina, sobre hidrocortisona, que é exatamente o que é de interesse a Farmanguinhos. como uma unidade de Estado Fiocruz. Então, valeria a pena abrir essa conversação novamente, eu me disponho a colocar. Já fizemos duas reuniões e, obviamente, quem foi chamado é quem entende sobre o assunto, que foi a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, que tem grupos, tem profissionais que conhecem muito bem do assunto. Então, eu vejo isso com muito bons olhos com relação a essa parceria junto a Fiocruz. hoje o laboratório é na PAI, no caso, do Rio. E aonde é feito o teste? Os exames são coletados nas unidades básicas de saúde ou nas maternidades e são enviados para a PAI no papel filtro e é feito na própria PAI. Não, eu entendi, mas quais são as maternidades credenciadas? Não todas, é disponível para todo o estremônico de saúde, todos. Na verdade, a maioria das crianças faz já fora da maternidade, porque elas têm alta até o segundo dia de vida. Doutora Fernanda, mas isso não chegou no interior ainda? Sim. Não, não chegou, não. Eu perguntei a maior maternidade de Volta Redonda, que eu sou cidadão nascido e criado de Volta Redonda. Antes de vir para essa reunião, perguntei para o diretor, ele falou que não, que lá ainda o teste de pedinho que é feito é o simples, não é ampliado? Não. Todos os exames que chegam hoje na APAI são testados para testagem ampliada, não tem essa fragmentação, porque o laboratório está contratado para a realização desse serviço. Todo teste do pezinho no Estado vai para a APAI? Sim. Todos? Sim. Já é ampliado? Sim. Tem certeza? Sim. não foi a informação que eu tive. Vou me aprofundar nisso. Vou me aprofundar, sinceramente, vou me aprofundar. Porque a informação que eu tive é que no interior... Agora fiquei até surpreso, realmente. Todos os testes que são feitos quando uma criança nasce são testes de pezinho ampliados aqui no Rio de Janeiro. A gente está falando da população SUS dependente, não é, deputado? Tem uma parcela pequena da população que faz a triagem no laboratório privado. Ah, claro. Mas, sim, toda criança da população SUS dependente em qualquer lugar desse Estado, o exame é feito na APAI. E hoje a APAI está contratada para cada exame que chega testar para todas aquelas doenças. Então, acho que foi falha nossa, talvez, na comunicação com as unidades, com as maternidades, mas, sim, todos os exames são feitos na APAI e todos ampliados. Estamos avançando. Parabéns. Eu não sabia dessa informação. Realmente, pesquisei, não foram isso que me informaram. Nós vamos abrir só um minutinho. Antes de abrirmos a palavra aqui aos presentes que se inscreveram, gostaria de reafirmar a importância do nosso grupo de trabalho, que já existe e vamos criar um agora, Daniel, específico para esse assunto, que acho que é primordial a questão de a gente diagnosticar o mais breve possível quando nasce um bebê, a gente saber o diagnóstico. nós vamos relacionar todos os pontos de entraves importantes aqui apresentados e todas as sugestões de boas práticas em um documento colaborativo que será entregue à Secretaria de Saúde e ao governador. Eu vou, pessoalmente, ao governador falar sobre todos esses temas aqui que nós estamos conversando. é claro que esse documento vai ser feito por nós, principalmente por vocês, para a gente levar ao governador que, com certeza, com a sensibilidade que ele tem, ele vai nos ajudar a avançar nesse tema. Nós temos aqui alguns inscritos para poder fazer o uso da palavra. Eu fiquei com uma dúvida, Fernanda. Desde quando a PAI já tem esse aparelho aí, que aí é um nome muito difícil para mim, para fazer esses exames? A PAI tem toda essa aparelhagem que a gente viu ali na apresentação? Tem, eu não sei desde quando, Simone. A gente vem nessa tratativa da ampliação com eles de muito tempo. Eles sinalizaram quando estariam prontos a fazer, eu não sei desde quando eles têm, mas, sim, eles têm. A espectrometria de massa eles têm. Fernanda, só mais só mais uma pergunta para a pessoa. Então, todas as crianças nascidas no Estado do Rio de Janeiro fazem o teste do pezinho encaminhada à PAI. Quando tem o diagnóstico de que tem alguma coisa, para onde que vai? Quando tem o diagnóstico positivo, primeiro, são dois testes. Primeiro faz um primeiro, confirma a alteração do exame de triagem, que não é um exame diagnóstico, como o doutor Juan falou, e depois ele é encaminhado para o serviço de referência para confirmar o seu diagnóstico. Daquela primeira fase, daquelas doenças que a gente já teria há algum tempo, a deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, o serviço de referência do Estado é o IED, que é o nosso Instituto de Endocrinologia. Para anemia falciforme, a nossa referência é o Hemorrio, que é o nosso Instituto de Hematologia. Para a fibrose cis, que é a nossa referência é o Fernandes Figueira. E para hipotiroidismo, fenilcetonúria, a referência é a própria APAI. Para a toxoplasmose congênita, é o ambulatório de doenças congentes do Instituto Estadual do Cérebro. E para essa etapa, agora, das aminoacidopatias, a nossa referência é o PPMG, Instituto de Pediatria da UFRJ. E esses serviços de referência são responsáveis por fazer os exames confirmatórios e, aí sim, confirmar o diagnóstico e dar seguimento ao tratamento da criança. Eu estou falando de 53 possíveis doenças. Porque essas aminoacidopatias, se a gente fala individualmente, elas são um montão de doenças, mas sim, é isso que a gente está falando, dessas novas doenças, todas no IPPMG. É o grupo nosso aqui de trabalho que passou, que já marcamos conversa com dois laboratórios, estudamos centro de referência no interior, principalmente em volta redonda, e também já estamos conversando sobre um banco de dados com especialistas. Vou passar a palavra agora para o primeiro inscrito, que é o Bruno Leite Moreira. Bom dia, bom revê-los. Com licença. Bom, meu nome é Bruno Leite Moreira, sou enfermeiro, estive na gestão do Instituto de Policultura e Pediatria Martagão Gesteira da UFRJ desde 2011 e encerrei a minha gestão agora em 30 de dezembro de 2022. Então, assim, primeiro, dar os parabéns ao deputado Munir pela sua frente parlamentar, pela audiência pública, que é de extrema importância. revendo algumas pessoas importantes, eu gostaria de fazer uma referência à Fernanda Fialho, que sempre foi uma batalhadora e uma defensora, principalmente nessa etapa da habilitação do laboratório da UFRJ. É muito importante a parceria. O doutor Armando Fonseca, que eu conheci, teve a oportunidade de conhecer o nosso laboratório na Ilha do Fundão. Além de fazer referência ao Marcelo, que é o responsável operacional, a Gisele, a parte administrativa, presente, eu estou como coordenadora assistencial e acho que é tudo que foi falado aqui de extrema importância. Então, assim, durante o período que eu estive como diretor-geral do Instituto de Pediatria da UFRJ, a triagem neonatal surgiu na minha vida em 2018, quando o serviço de endocrinologia do próprio PPMG fez uma referência de que estava recebendo crianças de um ano de idade sem o teste do pezinho realizado, isso em 2018. Então, a partir do segundo semestre de 2018, nós partimos para uma referência nacional de triagem neonatal, onde nós fomos parar no NUPAD de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, e que é de extrema importância nesse cenário. O doutor Armando expôs extremamente bem o cenário de Brasília, que eu não conheço, mas Minas Gerais me deixou muito bem empolgado, através do doutor José Nélio, que é uma referência hoje a nível de Ministério da Saúde. Então, a partir de lá, nós corremos, 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 e hoje nós temos um laboratório de triagem neonatal na UFRJ disponível para fazer 7 mil exames por mês. Então, assim, nós estamos em uma fase de habilitação, seguindo todos os trâmites do Sistema Único de Saúde, onde você tem lá, passando pelo Conselho Distrital, Conselho Municipal, tudo foi passado com auditoria, com vigilância sanitária, passamos pelo Estado, pela reunião da Bipartide. Hoje nós estamos dependendo da abertura do sistema CIPES, do Ministério da Saúde, para incorporar o orçamento. Então, hoje nós conseguimos montar o laboratório com tudo a referência a emendas parlamentares, que é uma coisa interessante, mas, para um planejamento, é difícil. Hoje nós estamos com todas as etapas disponíveis, apenas a etapa 3, dependendo ainda do equipamento, que custa 1 milhão e 600, que é o espectrofotômetro ou fotômetro de massa, que já está apalabrado para o próximo ano. Nós já conseguimos fazer todas as etapas. Então, hoje, como coordenador assistencial e, na época, como diretor assistente do PPMG, tudo o que foi falado aqui é de extrema importância e me sensibilizo muito com a questão do pós-resultado, o teste confirmatório. Hoje eu te digo que o PPMG, com cerca de 26 especialidades pediátricas têm condições de abraçar a maioria dos atendimentos. Então, para você ter uma ideia, eu participei, em 2019, numa reunião na Secretaria de Saúde, junto com a doutora Flávia Nardi, professora Flávia Nardi, de neuro, e o PPMG, ele ainda não era referência em doenças raras, já estava fazendo um espinrasa para atrofia muscular espinhal, tipo 1, intratecal, único, não sendo referência em triagem anatal. Então, hoje, depois, desde o início, na minha gestão, nós entramos com o processo de habilitação de hospital dia, conseguimos, só que o hospital dia não tem valor agregado em termos de orçamento. Conseguimos, desde 2016, entrar com a habilitação para doenças raras, serviço de referência em doenças raras, depois de, praticamente, sete anos, a gente conseguiu a habilitação esse ano. Então, hoje, o PPMG é um serviço de referência em triagem neonatal, desculpa, serviço de referência em doenças raras. Considerando, mais uma vez, que o eixo genético tem orçamento agregado e o eixo não genético não tem valor agregado. Então, assim, é uma batalha permanente. Hoje, eu estou na maternidade escola, então, faço uma referência, inclusive, aqui ao diretor-geral, o professor Jô Friamin Jr., que agora estou ligado à gestão dele. Então, assim, a UFRJ, hoje, dentro do cenário de todas as etapas, de todos os representantes da sociedade, faltou a universidade, a universidade representada, ou seja, a universidade vai ter o foco não só no ensino, na pesquisa, como foi colocado pela mãe, o acolhimento dos profissionais. Então, assim, nós estaríamos, dentro do projeto de humanização, esse tipo de acolhimento para que as coisas evoluam dentro de uma formação. São médicos, enfermeiros, multiprofissionais, dentro da área da saúde. Então, assim, extremamente importante esse papel da universidade no contexto, além de dizer que é a formação, que são as missões da universidade, ensino, pesquisa e extensão atrelada à assistência. Então, é extremamente importante. Assim, é muito bom estar aqui. A triagem natal, como falou, surgiu na minha vida a partir de 2018. Eu abracei essa ideia, essa proposta, e a gente quer fazer parte. A gente não quer assumir, mas a gente quer agregar. Você vai falar em Minas Gerais, são laboratórios, vários laboratórios. Brasília, provavelmente, deve ter em São Paulo. Ontem, estive com uma representante também do Instituto Jô Clemente, mas tem outras instituições. A UFRJ, a partir da maternidade escola, quer agregar a essa estrutura de exames. E, como eu sou coordenador assistencial, é importante frisar que nós temos a capacidade do pós. a partir da confirmação, que é a preocupação do acolhimento de uma forma mais rápida possível. O exame é feito de terceiro ao quinto dia, e aí a gente estaria dando um retorno mais rápido possível. Como o deputado falou sobre Volta Redonda, eu sou de Nova Friburgo, eu tive dificuldade de fazer esse levantamento. As crianças saem, fazem a coleta na APAI setorial, mas, depois, na investigação para onde vão essas crianças, eu não consegui ter esse retorno, não tive esse retorno. Então, é importante frisar que o Estado do Rio de Janeiro, hoje, ele utiliza um sistema próprio de divulgação de resultados, mas é extremamente importante, quando nós visitamos lá a UNOPAD, que é um sistema criado por eles, que foi ampliado pelo Ministério da Saúde, que é o CISNEL. O CISNEL, a partir do momento em que todas as informações são incrementadas ali, gera relatório, aquilo que a Fernanda tem dificuldade de encontrar, vai bater as taxas de prevalência. Hoje, a taxa de prevalência para a AME é 1 para 10 mil. Então, você tem aí referências que vão conseguir trabalhar e criar toda uma estratégia epidemiológica de trabalho nessa área. Então, eu gostaria de frisar, a UFRJ está participando disso, nós estamos batalhando há um bom tempo para que nós consigamos ter esse laboratório habilitado que vai agregar ao Estado do Rio de Janeiro. A gente não quer passar a PAI, não quer disputar, mas a gente quer estar junto. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro é um nome a ser respeitado dentro do cenário. E hoje eu volto de uma instituição que eu representei, apesar de ser da UFRJ, mas, assim, hoje tem condições de abraçar todas as doenças que estão disponíveis no cenário. Então, assim, respeitando hoje tudo o que a Fernanda falou, fibrose císca, você tem o Fernandes Figueira, as doenças falciformes e as hemoglobinopatias, a própria, o hemorrio, mas, dentro do cenário do que a gente pretende, dá para se encaminhar todas as crianças para serem extremamente bem atendidas no Instituto de Pediatria que pertence ao UFRJ. Então, nós estamos falando num cenário onde você tem um CISNEL, que é um sistema complexo, eu vou ter condições de registrar todas as coletas, vou ter condições de registrar todos os exames realizados e vou poder registrar todos os atendimentos realizados. com isso, se fecha o cerco e esse produto, esse sistema, ele joga as informações, gera o faturamento para a unidade que está realizando isso tudo. Então, é de extrema importância que a gente trabalhe, viu, deputado, a triagem neonatal no cenário mais profissional possível, porque tem condições, tem condições. Então, é juntar realmente cabeças, como isso está acontecendo, parabenizamos mais uma vez por essa frente. Então, voltando a assistir, o nosso laboratório hoje tem a capacidade de realizar 7 mil exames mês, uma dependência de 16 mil, 14 mil. Então, assim, é de extrema importância essas informações. Eu acho que, basicamente, consegui dar o meu recado de uma ansiedade enorme, porque a gente está nessa batalha desde 2018 e eu tenho a certeza que, com o laboratório habilitado, vai ser uma força enorme para o estado do Rio de Janeiro para chegar ao ponto de Brasília, se Deus quiser. Obrigado, Bruno. Nós temos ainda mais três inscritos e o doutor Armando também quer fazer uso da palavra novamente. Então, nós temos que ser mais breves para poder ouvir a todos. Então, eu queria aqui primeiramente convidar a Selva para poder fazer uso da palavra. Bom dia. Como o deputado falou, meu nome é Selva, na verdade, também estou aprendendo um pouco. Minha história começa com doenças raras, mas, especificamente, em cavernoma cerebral, que eu tenho uma filha com a doença, com a forma genética mais rara e agressiva da doença. Primeiro, deputado, eu tinha que te agradecer. Agradecer imensamente em nome de todos os raros, porque o Rio de Janeiro carece ou carecia. Eu acho que daqui para frente a gente não vai ter mais essa carência. O que eu queria ver, a pessoa que falou, esqueci o nome dele, me perdoe, ele falou bastante do que eu queria entender. Fernanda, você disse do protocolo de coleta, de seleção e de sequência depois da primeira coleta. Eu conversei com o Vitor de Brasília e ele me explicou que o sistema deles é perfeito. Quando eles terminam, quando eles ficam sabendo, imediatamente, essa criança, a família já é chamada, eles têm uma seleção macro, geográfica, onde eles coletam. E aí me preocupou uma questão, quando a Simone me falou que há casos de crianças que, se elas se esperarem 15 dias para serem sequenciadas, elas vêm a óbito. Então, acho que, quando a gente pensa nesse posto de coleta, onde espera-se ter um número maior de amostras para poder levar para a testagem, você perde, às vezes, um tempo de vida, porque 15 dias para uma criança que tem, ela pode vir a óbito. Não foi isso, Adriana? Então, assim, como é que é feito no Rio de Janeiro essa coleta? Qual é o prazo que a gente tem entre a coleta, a realização e é a chamada dessa família para ser feita a confirmação da doença? E, uma vez confirmada, essas famílias todas são encaminhadas para a qual? Eu sei que agora o PPMG recebe, mas, além do PPMG, há outro centro de referência que recebe essas crianças? E, uma vez recebidas essas crianças, que já foi confirmado, essa equipe multidisciplinar que ela tem direito ou ela deveria ser assistida. É feito junto à família um aconselhamento genético para essas famílias, uma vez confirmado? É isso. Fernanda, você me ajuda? Obrigada, Selva, pela pergunta. A gente tem contratualmente com a APAI um prazo de até cinco dias após a chegada do exame no laboratório para a liberação do resultado. A gente recomenda que as crianças coletem o exame entre o segundo e o quinto dia de vida. E aí, eu vou ser muito sincera, deputado, é uma missão de todo mundo, inclusive das famílias, que levem suas crianças ao posto de saúde para fazer o exame na primeira semana de vida. Isso é fundamental. A APAI recebe um volume enorme, recebe todos os exames do Estado, então faz exame todo dia. É obrigação do serviço de referência à busca ativa do paciente, não só para o confirmatório, mas para a primeira consulta, quando é dado o pré-lo diagnóstico. A própria APAI faz o agendamento no serviço de referência. Para essa etapa que a gente ampliou, o serviço é o PPMG. Para as etapas que a gente já tinha, são aqueles que eu descrevi aqui. A própria APAI agenda e fala, olha, seu filho tem uma alteração no exame, está com uma consulta marcada no Fernandes Figueira para o laboratório de IRT alterado de etal. E aí tem até 30 dias para que tenha essa primeira consulta e essa confirmação. A gente vem batalhando por ampliação e eficiência nos serviços, a gente não está aqui para contar vantagens, a gente conta a derrota também. Quando o Bruno menciona que em 2018 ele começou a receber crianças com hipotiroidismo foi porque o Estado do Rio de Janeiro ficou sem fazer triagem no Natal no final do ano 2016 e um pedaço de 2017. Isso é uma mácula na nossa história. A gente tem crianças com sequelas irreversíveis até hoje por conta disso. A retomada desse programa coincidiu com a minha ida para a Secretaria de Saúde e era um foco de atenção da Secretaria na época porque era um drama de fato. O Estado ficou sem triar. Isso era uma vergonha nacional. Isso é uma questão. A outra questão que a gente precisa também dizer. A gente hoje só tem um equipamento de teste do suor, por exemplo, no Estado, que é o equipamento do Fernandes Figueira. A gente está tentando disponibilizar recurso financeiro para colocar um segundo equipamento na UERJ, mas quem tem um não tem nenhum. Hoje o padrão ouro de confirmação para a fibrose cis, que é o teste do suor, quando por alguma razão o equipamento do Fernandes Figueira quebra, a gente fica sem a possibilidade de fazer o exame confirmatório. Então, hoje, desafios são muitos. Hoje, como a gente está ainda numa etapa de implantação junto à APAI, a APAI tem tido dificuldade de dar a resposta do resultado em até cinco dias, mas a gente entende porque eles passaram de seis para cinquenta e tantos exames, eles têm dificuldade até com digitação, emparelhamento, barramento, mas a gente vem trabalhando com eles em função dessas melhorias. Fernanda, não pode descentralizar esses exames? Por que só a APAI? Vamos dizer, a pessoa nasce em campos, 500 quilômetros do Rio de Janeiro, tem que trazer o exame aqui para depois ter o diagnóstico? O serviço tem que estar habilitado. A APAI é o único serviço habilitado no estado do Rio de Janeiro e o laboratório da UFRJ está em vias de habilitação. É por isso que a gente tem todo o interesse na habilitação de mais serviços, mas quem confere essa habilitação é o Ministério da Saúde. Ele tem que visitar o serviço, entender a dinâmica do laboratório. Hoje, no estado, a gente só conta com a APAI. Entendi. Difícil de entender, mas entendi. Por favor, outra escrita aqui é a Bianca Nunes. Bianca? Boa tarde a todos. Eu sou paciente de lúpus. Sou paciente de lúpus desde criança, na verdade, e desde sempre foi muito complicado ser um paciente lúpico criança, porque não foi fácil achar um reumatologista infantil, não foi fácil o próprio exame de laboratório, porque não é um exame fácil. Eu me trato hoje em dia no Hospital dos Servidores do Estado, que é um dos hospitais de referência, mas hoje em dia, eu como adulta estou tendo dificuldades em exames lá, que eu creio também que por eu ser adulta estou tendo, crianças lá também estão tendo. E não só referente a esse ponto de que para paciente lúpico há uma grande dificuldade em exames, que não temos muitos lugares que disponibilizam esses exames, muita assistência, muitos reumatologistas infantis, que aí eu vejo hoje em dia, coisa que eu não via quando eu era menor, muitos bebês com lúpus, que não era da minha época, entre aspas, eu não tinha essa vivência de bebês, e eu não tenho visto muitas mães desesperadas por conta de medicamentos com crianças igual a uma lei que temos a lei 500, 2 mil e 5 mil, 2 mil, calma aí que eu estou no negócio, 5 mil, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que é o artigo 3 que disponibiliza protetor solar para paciente lúpico, que não é cumprida há 15 anos. Para o paciente lúpico não usar um protetor solar, é entrar em crise. Eu, quando era criança, tinha essa dificuldade, pois minha mãe não tinha condição financeira de comprar um protetor solar para mim, que hoje em dia, eu fui verificar antes de vir, está R$ 119 um protetor solar, a qual o paciente lúpico tem que passar de duas em duas horas, não só como adulto, bebê, ou qualquer paciente de lúpus, e ele não é disponibilizado pelo Estado. Como outros medicamentos, agora que nós estamos tendo a hidroxicloroquina, e assim, agora que nós estamos tendo a disponibilidade da hidroxicloroquina, após a pandemia, que conseguimos essa melhoria da hidroxicloroquina para paciente lúpico, e eu gostaria de saber como que fica referente ao paciente não ter esse acolhimento, esse acolhimento em questão de exames, em questão de protetor solar, em questão de médicos infantis, psicólogo, porque eu também, quando descobri o lúpus, não tive esse auxílio de psicólogo, porque não tinha na minha cidade duas horas da minha casa até o hospital para uma mãe levar uma criança para o hospital, ela tem que perder o dia de trabalho ou sair do trabalho para estar dando essa assistência, porque realmente não temos, então, estamos com falha na questão psicológica também, e as crianças também precisam dessa assistência psicológica, principalmente elas, porque eu, como paciente infantil, sofri muito, muito bullying, muito problema por não ter essa assistência psicológica, por não ter, talvez um acolhimento maior do Estado, e eu gostaria de saber, com alguma provisão, como fica a situação desses pacientes. Obrigado, Bernada. Eu vim para isso. Deputado, e o senhor vai começar a entender, militando nessa causa, discutir atendimento, linha de cuidados, doença rara, é um desafio para o SUS, porque corrompe a lógica, a lógica de gestão, a gente cuida do que é mais comum, do que é mais prevalente, do que atinge o maior número de pessoas. Todo o desenho do sistema é feito com essa lógica, e esses pacientes e essas patologias pervertem, corrompem essa lógica. A gente precisa pensar num caminho dentro do sistema único de saúde voltado para eles. A boa notícia é que eu enxergo de verdade, nesse pouco tempo que eu estou aqui, que a gente já fez muitos avanços, e acho que a gente tem muitos avanços a fazer, essa frente é um deles, e o próprio Ministério da Saúde já vem pensando na Política Nacional de Atenção Especializada, que já entendeu que, para algumas doenças crônicas e complexas, o caminho percorrido pelo paciente dentro do sistema tem que ser outro. Vou dar um exemplo para o senhor fugindo um pouco, depois eu volto no que ela me perguntou. Quando a gente tem uma doença aguda, eu sou acompanhada pela atenção primária no meu município. Estou lá, acompanhando. Aí eu tenho um cálculo na vesícula. Aí aquele cálculo na vesícula é identificado, aí o meu agente primário marca uma consulta com o cirurgião, eu vou, opero, volto e acabou. Quando eu tenho uma doença crônica, multissistêmica, que eu preciso de muitos especialistas, a cada consulta no especialista, quando eu preciso de um outro, eu sou obrigada a voltar na atenção primária, para que eu seja, então, encaminhada a outro especialista. isso é um périplo, isso caracteriza atraso, e isso é um dos desafios desse perfil de pacientes, que são crônicos, são raros, requerem, muitas vezes, mais de um especialista e precisam ficar fazendo esse périplo de retorno para a atenção primária. A gente não pode fugir do segmento pela atenção primária, atenção primária é ordenadora do cuidado, mas ela tem que coordenar, junto com os especialistas, esse caminho do paciente. A gente precisa, de cara, mudar, por exemplo, a lógica de regulação. Esse paciente tem que ter um caminho, e aí, voltando no que ela me falou, o atendimento especializado do reumato-pediatra é num centro de referência, que, infelizmente, hoje, a maior parte deles está na capital. São os universitários, são os institutos especializados, federais, mas o segmento, o apoio psicológico, o acompanhamento das outras coisas da criança ou do paciente tem que ser no território. E não é possível que, em 2023, quase 2024, com tanta tecnologia disponível, a gente não consiga colocar um médico de família no território, no interior, para conversar com o especialista que acompanha aquele paciente na ponta para que ele precise se deslocar quilômetros uma vez a cada dois, três meses. e não fique tendo que vir. O acompanhamento psicológico da criança, da família, com uma doença rara ou qualquer outra, tem que ser feito no território, assim como as terapias de reabilitação, assim como a vacinação, assim como o segmento de outras doenças, porque uma criança com fenilcetonúria tem diarreia, tem resfriado, tem outras coisas que não é o especialista que vai cuidar, é na atenção primária. Então, a gente precisa melhorar a articulação para conduzir o cuidado com esses pacientes do jeito que eles merecem, sem que eles precisem passar por esse périco. Sobre a questão do fornecimento do protetor solar, por exemplo, isso é outra coisa que essa casa legislativa pode nos ajudar. Filtro solar é registrado na Anvisa como cosmético. Para uma secretaria de saúde, para que seja incorporado como uma linha de cuidado de atenção à saúde, a gente precisa de uma brecha legal, jurídica, para que a gente possa adquirir. E a gente vai passar, e vou me antecipar aqui, deputado, pela mesma questão com o cannabis. O governador sancionou a lei, nós temos programas feitos, mas hoje o cannabis é registrado na Anvisa como produto, não como medicamento. Isso nos impõe um desafio enorme na aquisição, na compra. Porque aí depois vem o órgão de controle e vai perguntar para a Secretaria de Saúde assim, por que você está comprando filtro solar? O que você está fazendo com o filtro solar? Então, a gente precisa do apoio de todo mundo, de uma lei que nos permita comprar, de um protocolo técnico que me permita dizer para quem eu vou entregar esse protetor solar. Não é para distribuir indiscriminadamente, é para paciente lúpico, mas a gente precisa trabalhar junto, porque a gente esbarra nesses entraves burocráticos. Obrigado, Fernanda. Como eu falei, o meu mandato está à disposição de vocês. Se a gente for preciso fazer um projeto de lei, a gente faz às sete mãos e vamos fazer esse projeto de lei e encaminhar para o Legislativo, com certeza. A gente pede rapidez para o presidente, que o governador sancione e a gente regularmente. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. Uma outra pergunta, Fernanda, só para tirar uma dúvida minha. você falou que a PAI atende os pacientes do SUS. E, quando não é do SUS, pode ir para laboratórios particulares. Por opção das famílias. E esses laboratórios estão credenciados. Não, sim. Não. Não? Não, não. Como habilitado pelo SUS para fazer o teste de triagem, não. Mas estão pelo Ministério da Saúde. Não, como serviço de referência em triagem, não. São laboratórios. que dão o resultado. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde Municipal pode contratar esse serviço? Deputado, a triagem neonatal é um programa. Envolve, claro, a etapa da testagem laboratorial, mas envolve tudo isso que eu mencionei. A busca ativa, o encaminhamento para o serviço de referência, o acompanhamento, inclusive, do resultado do paciente nos serviços de referência. Acho que, o doutor Armando, por ter esse vínculo até com o laboratório privado, pode explicar melhor. O laboratório é um laboratório. Ele faz um homograma ou faz um exame genético, um exame para triagem, mas ele não é um serviço de referência em triagem neonatal. A gente, pelo SUS, como política estadual para triagem, só pode contratualizar um serviço de referência. Eu não posso fazer um contrato diretamente com o DLE para o programa de triagem. Posso contratualizar para o confirmatório se for uma questão, se for uma necessidade, uma demanda. Isso é outra coisa como a gente tem contrato com laboratórios privados para prestação de serviço. Mas, para o programa de triagem, a gente precisa de um serviço habilitado, porque o programa é mais do que só a etapa da testagem laboratorial. Que é uma etapa essencial. fundamental, sim. Mais um inscrito aqui. Aqui a gente ficaria o dia inteiro conversando sobre esse assunto, e é preciso realmente. Em breve, marcaremos outras audiências, mas, pelo adiantado horário... Não, eu vou passar, mas deixe o pessoal acabar de... porque aí, se tiver mais dúvida, doutor Armando, o senhor já finaliza, já vindo todos. Então, eu gostaria de convidar aqui o Gabriel Guimarães, que é chefe de gabinete do deputado federal Júlio Lopes. Bom dia. Eu sei que o horário entre de manhã e o almoço é um horário difícil, então, vamos ter um pouco mais de energia. Bom dia. Agora sim. Pessoal, eu me chamo Gabriel. Como o deputado falou, eu estou chefiando o gabinete do deputado federal Júlio Lopes aqui no estado do Rio de Janeiro. E, há duas semanas atrás, a minha filha de três meses foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal do tipo 1, que é uma doença, como vocês sabem, degenerativa. E eu estou aqui, primeiro, para parabenizar o trabalho da Frente Parlamentar. Muitas vezes, as urgências que as famílias têm, que as pessoas têm, não chegam na política. E a Frente Parlamentar, ela chega para traduzir isso através de vontade política de realizar. Portanto, a vontade política é prioridade número zero e parabenizo tanto o deputado Munir, deputado Bacelar, por estarem à frente disso. Queria só fazer um comentário em relação a uma fala que a doutora Fernanda colocou aqui. A doutora Fernanda elancou muito bem a dificuldade de você ter, do ponto de vista do estado do Rio de Janeiro, uma ação organizada no campo das doenças raras, porque falta um cadastro, falta, de uma certa forma, um banco de dados em que o estado possa ter uma organização dedicada disso. E eu queria dizer, doutora Fernanda, que, em julho desse ano, o deputado Júlio Lopes, junto com o deputado Moizinho, levou um grupo de pessoas de uma associação chamada ARPEN, que é a Associação do Registro Civil aqui do estado do Rio de Janeiro. E conversou com o então secretário Moizinho para que a ARPEN ficasse como responsável por organizar esse banco de doenças raras aqui no estado do Rio de Janeiro. O deputado Moizinho e o deputado Júlio fizeram esse compromisso publicamente, através de suas redes sociais, eu estava presente. Estava a doutora Cláudia, a doutora Raquel, presentes na reunião. E, talvez, por uma falha nossa, o assunto acabou não se desenvolvendo. Mas eu quero colocar aqui o mandato do deputado à disposição e me pediu para estar aqui hoje, não só pela minha condição agora recente, mas também pelo trabalho que ele sempre fez no campo das doenças raras, e me colocar à disposição tanto da sua equipe para a gente caminhar de alguma maneira com um processo que, de uma certa forma, já está apalavrado e encaminhado. Se, de fato, existe o problema, como a gente sabe que existe, de banco de dados, a gente tem uma solução. Se a Secretaria de Saúde entender que, de fato, essa solução é a melhor para o Estado do Rio de Janeiro, a gente vai ficar muito feliz de poder contribuir com isso. Então, é colocar o mandato do deputado à disposição, não só da Secretaria, mas de todos aqui presentes, e parabenizar o deputado Munir pela iniciativa e pelo trabalho aqui na Frente Parlamentar. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Agora, o último inscrito é o Cristiano Silveira. Bom dia, gente. Vou dar bom dia porque a gente não almoçou ainda, mas já é boa tarde. Eu não ia me escrever porque acho que a gente está no adiantado aqui da hora, mas algumas coisas precisam ser ditas. Primeiro, um agradecimento expresso aqui ao presidente da Frente Parlamentar, o Munir. até queria te dizer que recebi um recado para lhe dar aqui, deixa eu só ver direitinho aqui para não falar nada errado, só um pouquinho. Meu Deus, tinha anotado aqui para não esquecer. A Sabrina, mãe da Maria Eduarda, que pegava ajuda lá com vocês em Volta Redonda para fazer o transporte para o tratamento da filha dela, mandou um abraço. Eu faço essa referência porque o senhor fez na abertura aqui dos trabalhos referência à fibrosicística quando disse que essa é a sua ligação com as doenças raras, e eu queria lhe agradecer, então, porque essa mãe pediu que eu lhe agradecesse a ajuda que o senhor deu e que sempre dá no Setembro Roxo, quando é feito lá no município de Volta Redonda. Eu queria expressar isso a pedido dessa mãe e das mães de Volta Redonda que recorrem a você. Uma outra coisa que eu queria dizer, eu me inscrevi só para isso, na verdade, é que a gente tem uma lei aprovada aqui nessa casa, a 10.205, sobre a transparência da triagem neonatal, transparência da triagem neonatal. A Fernanda aqui até fez referência a um período muito sombrio da triagem neonatal aqui no Rio de Janeiro, quando a gente teve, e a Simone, eu, a gente vivenciou isso muito de perto, depois a Adriana veio se somar também naquele GT lá do Conselho Estadual de Saúde, em que a gente fez um acompanhamento disso e tentou, junto com a Secretaria e teve muito apoio da Secretaria para isso, corrigir aqueles problemas. E eu acho que a gente está em um bom caminho, mas eu queria ainda pedir que a gente aumentasse a transparência desses dados. Por quê? Porque daí a gente consegue fazer esse acompanhamento. Acompanhamento, por exemplo, percentual das crianças triadas, muito importante, quanto, e a gente vai ter bons números, eu tenho certeza disso, a gente estava falando disso, mas, percentual daquelas que são coletadas na primeira semana, que é o momento mais oportuno. A gente precisa estar sempre atento a isso. Por que eu falo isso? Porque a gente treina, a Fernanda sabe disso, a gente treina as equipes, mas as equipes mudam o tempo todo. Educação, professor Juan, é permanente. A gente fala aqui, no 6 de junho, que é o Dia Nacional da Triagem Natal, da importância disso, mas a gente tem que falar todo ano, porque todo ano nascem novas crianças, mas as equipes mudam muito, então a gente precisa de formação permanente. percentual de coleta, percentual em tempo oportuno, percentual das crianças que são recoletadas, então, como é que está funcionando a busca ativa. A gente sabe que hoje está muito melhor, mas já teve problemas, a gente precisa estar atento sempre à busca ativa. E o percentual daquelas que efetivamente são encaminhadas, então, a outra coisa. Eu não vejo dificuldades grandes nisso, porque há um relatório que vocês precisam até para o acompanhamento do contrato, isso só precisa ser dado mais publicidade. Era dado ao Conselho Estadual de Saúde, não sei como é que está hoje, porque eu saí, infelizmente, era a representante dos usuários lá, não pude continuar, mas eu acho que até a Secretaria, como ação de publicização, pudesse dar mais e a gente pudesse acompanhar melhor isso. É uma lei, inclusive, dessa casa aqui que garante a transparência desses dados. Fiquei muito feliz com esse encontro, acho que a gente está em um bom caminho, eu queria me disponibilizar a fazer parte do GT, Daniel. Eu só queria também dizer, Tatiane, que a gente não sai daqui sem saber onde a Maria Cecília vai fazer esse acompanhamento e onde ela vai fazer esse diagnóstico. A gente vai... É obsessão por isso, saber o que essa menina tem, porque eu sei a dificuldade que é não ter um CID. A gente falava disso assim, não ter um CID, sem um CID, que é o Código Internacional de Doenças, a gente não tem nem para onde correr. Então, vamos atrás disso, e conta com a gente para isso. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Agora, estamos chegando ao final, mas, antes, vamos ouvir novamente o doutor Armando Fonseca. Muito obrigado. Me permite, se eu ficar de pé, acho que eu falo melhor aqui, que, bom, eu fui anotando aqui todos os questionamentos, eu me disciplinei aqui para não interromper e ficar detalhe por detalhe, e acabei fazendo uma colheia aqui para eu não perder. É com relação à colocação feita aqui, que Triagem Natal é um programa evidente que é um programa, ele não faz sentido se não for um programa, se você não amarrar todas as etapas do processo. Desde a primeira, que é a educação, produção de cartilhas que têm que ser entregues, às mães grávidas, às gestantes, porque o momento de decisão ali de esclarecimento é aquilo, não na hora que ela está lá na hora do trabalho de parto, ela não quer pensar em nada, não adianta falar em tese do PSN para ela. Então, esse processo de ensinamento, cartilhas, como a gente, como essa sociedade, tem auxiliado muitos estados na confecção de cartilhas, envolvendo a comunidade, fazendo até concurso de pessoas que idealizem as cartilhas, nós temos em Pernambuco um exemplo fantástico dessas iniciativas. Bom, então é importante isso, o esclarecimento da população, o esclarecimento das equipes de saúde, de modo geral, de todos os níveis do médico, a assistência básica, o auxiliar de enfermagem que vai colher esse exame, para transmitir a importância disso, não é só um pedacinho, uma manchinha de papel, aquilo tem uma importância crucial, é tudo o que a gente recebe de um paciente que está a 500 quilômetros de ferência, é uma manchinha de papel. E se essa manchinha vier mal colhida, começou tudo errado, está tudo errado por aí. Provavelmente, se não der para fazer, vai ter que esperar outra manchinha, vai ter que reconvocar essa criança, então eu perco tempo. Por isso envolve o chamado que é o tempo de retorno da conclusão do processo. Ou seja, esse tempo de retorno, ele tem que ser regiamente controlado. Eu acho que cabe, sim, como responsabilidade da Secretaria de Saúde, controlar isso rigorosamente. a melhor triagem não é a maior triagem. Não é o maior número de triagem, você vai ser a melhor triagem. A melhor triagem é aquilo que entrega o que promete. Ou seja, que entrega a efetividade, a possibilidade de intervir naquele processo. Então, que isso fique muito claro. A importância do laboratório é crucial. Eu vi aqui falar o seguinte, é importante também que o Estado controle a habilitação desse laboratório, a capacitação desse laboratório, não só o equipamento, mas a quantidade de equipamentos que esse laboratório tem. Olha, eu sou, desculpe aqui, até por uma questão de tempo, de tempo de vivência, eu acabei sendo um experto em espectrobetria de massas. Existe uma relação lógica entre quantidade de equipamentos para quantidade de testes. Outra coisa, são equipamentos extremamente sensíveis que precisam de manutenção preventiva, é como um avião, ele não pode parar, ele tem que desligar antes, fazer a manutenção para continuar rodando. Porque, senão, ele começa, a capacidade de detecção dele vai diminuindo, você vai melhorando, piorando a qualidade. Então, monitorar os laboratórios do ponto de vista de controle externo da qualidade, de preferência exigir uma acreditação do laboratório, o laboratório real é aquele que se submete a uma acreditação que é feita por pares, pessoas que entram no laboratório e verificam o que está sendo feito ali. Por exemplo, uma regra clara, um equipamento de espectrônio de massas, ele pode até fazer 7 mil exames, mas ele trabalha de um modo estressado, grande, que ele vai precisar de várias paradas durante o ano. E, quando ele para, ele para uma semana com uma atenção preventiva. Uma semana é um tempo enorme, certo? Quando eu paro. porque eu acumulei e chega exame todo dia. Como eu vou recuperar essa semana? Eu tenho que fazer três dias em um? O equipamento não suporta. Então, existe todo esse processo, ou seja, existe uma relação ideal entre a quantidade e equipamentos. Então, se eu tiver, por exemplo, 7 mil, eu tenho que ter dois equipamentos. Ah, mas o equipamento só faz 7 mil, sim, mas é importante que eles estejam fazendo cada um 3 mil e 500, porque, quando um estiver em manutenção, um suporta, talvez, uma ou duas semanas fazendo 7 mil. Ele não suporta três semanas fazendo 7 mil. Então, essa otimização é importante. Então, essa relação custo, eu acho que tem, a gente tem que, bom, como governo, eu acho que esse compromisso de monitorar isso. Ou, então, fazer uma inter-relação entre os serviços que um sirva de backup para o outro. A gente tem um parque grande, a gente já serviu de backup para muitos serviços. com relação a excluir, eu estou fazendo um processo dentro da SBTI, eu sou diretor da SBTI e coloco desde já aqui, viu, Daniel, a SBTI, disposta a participar do grupo de trabalho para apoiar essa construção sólida da nossa ampliação, isso é fundamental. Eu estou falando aqui de nome da sociedade, nome de Tânia, que já falou, mas eu sou o braço mais perto, eu sou carioca, eu moro aqui, estou aqui na maioria do meu tempo, então me coloco à disposição para fazer isso. Ou seja, que haja, na realidade, uma linha de trabalho, uma associação, o espectro, é muito caro, o Bruno falou, é, 1 milhão e 700, é, 1 milhão e 700, tá, é um equipamento bom, é um equipamento bom, mas ele não vai suportar uma quantidade sozinho, vai fazer 7 mil todos os dias sem parar, isso é que é importante, e quando para, a coisa complica, é aí que a coisa complica. Então, essa associação, esse suporte, essas associações público-privadas, em que você pode dar um suporte temporário num processo, tá, isso aí é fundamental. A linha de confirmatórios, isso é tão importante quanto triagem. O Juan começou a falar a primeira palavra, é muito importante, é irresponsável fazer resultado se você tem teste de confirmação, porque você vai disseminar estresse, na família. Gente, quando uma mãe leva uma criança a fazer triagem, ela espera o de melhor, não é uma criança doente que ela está levando, a expectativa é a expectativa sempre dos sonhos, que tudo deu certo. Qualquer notícia de uma reconvocação, de uma suspeita, cai como um raio na cabeça dessa pessoa. Então, o quanto mais rápido você resolver essa situação, ou num sentido ou no outro, isso é muito importante, isso faz parte do processo de triagem. Então, outra coisa também, o Bruno falou muito bem de um sistema que controle tudo. Eu acho que a secretaria tem que ter um sistema que controle, inclusive, porque ela vai controlar a coleta, quando colheu, quando fez, o tempo de transporte, eu não posso perder muito tempo no transporte, e quando esse exame foi liberado, e quando essa família foi contactada, e se esse exame foi confirmado, e onde essa criança está sendo seguida. isso amarra um programa. Isso amarra um programa. O laboratório pode ser uma etapa, mas é uma etapa muito importante. Um laboratório que faça exames errados, não há teste, não há programa que resista. Um laboratório que demora 10 dias para reliberar um exame, 15 dias, acabou com todo o programa. Então, na realidade, precisa ter qualidade e efetividade, e parque tecnológico, treinamento constante de profissionais. Isso é muito importante. E ter intercâmbio entre os laboratórios. Então, é muito importante. Com relação à parceria, existem, sim, laboratórios, principalmente, eu conheço o Brasil inteiro, até pela sociedade que nós somos. Nós temos o diagnóstico Raio X, existem serviços privados que são credenciados pelo Ministério da Saúde, onde não existe o serviço, a portaria lá do PNTN, é claro, existem os serviços de referência de trágio natal e os laboratórios. Nem sempre o serviço de referência tem o próprio laboratório. Ele indica um laboratório e o SUS vai lá e credencia o laboratório. Isso acontece muito no Norte e Nordeste. Muitos serviços bons, de qualidade, funcionam com laboratórios. E, muitas vezes, até, me desculpe, eles estão, por serem privados, são até muito mais vigiados. são auditados, têm que apresentar acreditação, certificado de acreditação, porque os laboratórios, eu vou usar uma palavra que parece ser sérios, eles submetem a acreditação, na realidade, eles são regiamente acompanhados. Então, ele tem que mostrar não só que tem o equipamento, mas a capacidade de fazer, os reagentes que compram para serem feitos, existe todo um processo, uma linha de controle, extremamente séria e rígida. Então, não sei se eu esqueci mais um detalhe aqui, colocar à disposição aqui a nossa sociedade, a otimização em termos de confirmatório, outro detalhe que eu falei assim, o confirmatório, gente, eu falei aqui, eu repito o confirmatório, tem que haver uma rede, seja dentro do Estado, seja fora do Estado, seja onde for, tem que ter uma rede de testes confirmatórios. A triagem neonatal por excelência, por definição, cientificamente definida, você tem que ter o teste para a triagem e um teste de confirmatório. Não adianta eu confirmar a fenilcetonúria fazendo o mesmo exame no equipamento que eu suspeitei. Isso é tecnicamente errado. E os vendedores de reagentes vendem isso. Não, o senhor repete aqui, está resolvido. Não, se repetindo a mesma coisa, você precisa de uma contraprova. E a contraprova, normalmente, tem que ser uma arquitetura de ensaio diferente. Então, por isso, existe equipamento diferente. aquela retórica que eu falei assim, eu não posso ter o equipamento para fazer, quando eu fiz mil, eu tenho três ou cinco suspeitos, eu não posso ter um outro equipamento para fazer só esses três e cinco. Porque não adianta fazer esses três e cinco no mesmo equipamento. Eu estou, na realidade, com viés aí de repetição do que pode ser equivocado. Eu acho que é isso, coloco em relação, na realidade, eu vi a solução, mostrando aqui, por mais que a gente tenha vivido, o aprendizado é constante. eu gosto de ler muito a história, eu gosto de todos esses processos de desenvolvimento, a história da fenilcetonônia vem lá de 1934, a presença da sociedade se viu organizada, a presença dos pais das doenças, ele aparece de forma relevante em todas as histórias. Na primeira descrição da doença, na primeira proposta de um tratamento de doença metabólica, estava lá Bickel e a mãezinha perturbando lá para arranjar um tratamento para a filha. Ou seja, é assim que as coisas acontecem. Eu estou, na realidade, encantado com o que estou ouvindo aqui, esse depoimento. É assim que se constrói. Assim que se constrói isso. Aproveitar a abertura aqui, certo? E a força de vontade, deu para ver o discurso dele, que o nosso deputado está realmente empenhado, empenhado em abraçar a causa. E vamos usar você, podemos usar? Vamos usar bastante você. Está bom? Olha, muito obrigado. Desculpe se me estendi, mas acho que eu precisava fazer essas considerações aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Armando, mais uma vez. A gente ficaria aqui a tarde inteira conversando, porque é importante. Queria, mais uma vez, agradecer a Selva, agradecer ao Daniel, que, desde o primeiro dia que nós convidamos ele para o gabinete, com essa ideia de abrir essa frente parlamentar. Ele abraçou a causa. Obrigado mais uma vez, Daniel. Sem você, realmente, as coisas ficariam mais difíceis. Agradecer a todos aqui presentes, todas as mães, que sabemos das dificuldades, que estão todos aqui dessa mesa. A nossa subsecretária, Fernando. Obrigado, doutor Juan. Obrigado, realmente. Aproveitar, Daniel, sugiro convocar eles para a nossa equipe de trabalho, nosso grupo de trabalho. Gente, juntos, tenho certeza, o grupo de trabalho, os membros da frente, vão atuar lado a lado do Executivo, incansavelmente, para o nosso Estado alcançar a excelência nesse processo de ampliação da triagem neonatal. Vocês são raros e visíveis para essa frente, que acreditam que todas as vidas importam, e importam muito. Muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez a TV Alerj, aqui presente, sempre cobrindo aqui as audiências públicas nossas, todos os companheiros da casa. Agradecer muito os companheiros de trabalho do meu gabinete. e agradecer principalmente a vocês por esse tempo aí, para a gente estar discutindo esse assunto tão importante. E tenho certeza que o Rio de Janeiro, em pouco espaço de tempo, vai ser o protagonista do Brasil em questão dessa atuação. Muito obrigado. Dois por encerrar essa audiência pública.